634-2023 em turno único, deputado Celindo Sintrocel, projeto de lei número 3615. Você está acompanhando a comissão de trabalho que começou agora há pouco com análise de várias proposições e neste momento nós vamos passar a transmissão aqui no plenário, como vocês podem perceber há muito barulho aqui, muitos servidores, porque hoje nós temos aqui na pauta um projeto do governo do estado que reajusta em 12,84% os cargos de quem trabalha nas escolas públicas do estado. Vamos acompanhar a leitura da ata pela deputada Lohana. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase. Quando são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 207 e 381 de 2023, estes na forma do substitutivo número 1, 495, 502, 566, 898, 1540, 1926 e 2491 de 2023. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que suscita a questão de ordem o deputado Noraldino Júnior, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Na sequência, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Encerra a discussão em segundo turno do projeto de lei número 767 de 2023, uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões. E encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 6, às 10 e às 18 horas. E para especial, também de amanhã, às 19 horas, nos termos digitais de convocação. Bem como para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputada Lohana. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. A presidência suspende por alguns momentos a reunião. Você está acompanhando a comissão de trabalho, com mais de 30 proposições que estão sendo analisadas pelos deputados. É um projeto de lei interessante que cria a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos. Foi aprovado o parecer pelos deputados. E neste momento foi reaberta a reunião extraordinária aqui no plenário. E será feita a recontagem dos parlamentares. Estão presentes aqui pelo painel eletrônico na casa 58 deputados. Muitos estão aqui na antessala do plenário conversando, dialogando sobre possíveis emendas que podem ser apresentadas ainda nesta manhã. O que a gente tem para ser discutido e votado em segundo turno é o projeto que reajusta os cargos de quem trabalha nas escolas públicas do Estado. Um projeto que foi encaminhado pelo governador e que assegura um reajuste de 12,84% a partir de 1º de janeiro deste ano. É uma luta que os servidores vêm acompanhando de perto durante toda a tramitação, pelas comissões. No primeiro turno aqui, as galerias da Assembleia estão tomadas de servidores, também da segurança pública, que reivindicam também a recomposição das perdas inflacionárias. E aí agora os deputados pediram a recomposição de quórum para que os deputados possam vir aqui e encomendar início à votação. Vamos acompanhar. Deputado Carlos Henrique, deputado Carlos Henrique, deputado Cássio Soares, deputado Celinho Citrocel, deputado Charles Santos, deputado Coronel Henrique, deputado Coronel Sandro, presente. Deputado Coronel Henrique, presente. Deputado Bruno, votação. Deputado Cristiano Silveira, presente. Deputada Delegada Sheila, presente. Delegado Cristiano Xavier, deputado Dorgal Andrada, deputado Douglas Melo, deputado Doutor Jean Freire, deputado Doutor Paulo, deputado Doutor Wilson, deputado Doutor Maurício, presente. Doutor Jean Freire, também presente. Deputado Eduardo Azevedo, deputado Elismar Prado. Deputado Enes Cândido, deputado Enes Cândido, deputado Fábio Avelar, deputado Antônio Carlos Arantes, presente. Adriano Alvarenga, presente. Deputado Gil Pereira, presente. Grego da Fundação, Gustavo Santana, presente. Gustavo Valadares, presente. Ione Pinheiro, presente. João Magalhães, presente. Leandro Genaro, presente. Caporezo, presente. Carlos Henrique, presente. Carlos Henrique, presente. Carlos Henrique, presente. Arlin Santiago, presente. Leleco Pimentel, presente. Leonidio Bolsas, Lohana, presente. Lucas Lasmar, deputada Lúdia Falcão. Lúdia Falcão, presente. Lúdia Falcão, presente. Deputado Luizinho, presente. Deputada Macaé Varisto, presente. Deputada Maria Clara, presente. Deputado Mário Henrique, presente. Deputada Marli Ribeiro, presente. Deputada Marquinhos Lemos, presente. Deputado Mauro Tramonte, presente. Deputada Nayara Rocha. Deputado Neilando Pimenta. Deputado Noraldino Júnior. Deputado Oscar Teixeira, presente. Noraldino Júnior, presente. Deputada Leninha, presente. Deputado Professor Cleiton, presente. Deputado Professor Wendel Mesquito. Deputado Rafael Martins, presente. Deputado Raul Belém. Deputado Ricardo Campos, presente. Deputado Roberto Andrade, presente. Deputado Rodrigo Lopes, presente. Deputado Sargento Rodrigues, presente. Deputado Tiago Cota, presente. Deputado Tito Torres, presente. Deputado Tito Torres, presente. Deputado Duarte Bechir, presente. Deputado Ulisses Gomes, presente. Deputado Vitório Júnior, presente. Deputado Zé Guilherme, presente. Deputado Zé Guilherme, presente. Deputado Zé Laviola, presente. Segunda chamada, deputado João, por favor. Deputado Betinho, deputado Alencar, deputado João Vitor, deputado Ale Portela. Você está acompanhando a recomposição de quórum, a chamada dos deputados aqui para o plenário, para analisar e votar o projeto que está na pauta desta manhã. O projeto que reajusta os cargos de quem trabalha nas escolas públicas do estado. É uma luta que os servidores vêm acompanhando de perto, durante toda a tramitação, pelas comissões, durante o primeiro turno de votação aqui no plenário. E foi um acordo entre base e oposição que garantiu que nesta reunião extraordinária fosse analisado apenas este projeto. Apenas ele que está nesta pauta da manhã. Bom, o projeto encaminhado pelo governo, ele assegura um reajuste de 12,84% a partir de 1º de janeiro deste ano. Dados aí do próprio governo indicam que o reajuste vai beneficiar 362.044 servidores. Desses, 204.127 estão na ativa e 157.917 são aposentados e pensionistas. Com esse reajuste de 12,84%, o salário inicial dos professores da educação básica será de R$ 2.652,22 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais. De acordo com o Executivo, Minas agora estará de acordo com as regras que definem o piso nacional para os profissionais do Magistério Público. Esse piso foi criado por uma lei federal em 2008 e é, portanto, uma luta de 15 anos da categoria aqui no Estado. E essa proposta, de acordo com o texto do governador e depois de toda a tramitação aqui na Assembleia, os trabalhadores que vão ter direito a este reajuste são desde diretor, vice-diretor de escola, secretário, coordenador, coordenadores de postos de educação continuada, aposentados, pensionistas, detentores de função pública, contratados temporariamente e profissionais, convocados para o exercício das funções de magistério. Então, é um projeto muito aguardado pela categoria. Vamos continuar acompanhando a reunião com 63 deputados na casa. ...de vencimento das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do grupo de atividades de educação básica do Poder Executivo. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. ...em discussão o projeto, para discutir o projeto, com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Bom dia, presidente, deputados e deputadas. Um bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui hoje. Uma acolhida muito especial a todos nas galerias, servidores, servidoras, profissionais da educação, profissionais da área da segurança. Tenho certeza que hoje será um dia importante e memorável dos avanços e conquistas que nós tivemos no Parlamento. Eu queria, presidente, amigos e amigas que nos acompanhem, pedir a atenção de V. Exª. Queria dividir a minha fala aqui em três aspectos de reconhecimento, agradecimento e, me permita assim dizer, a verdade dos fatos. Eu não poderia deixar de registrar inicialmente, falando diretamente a cada um e a cada uma dos nossos parlamentares, amigos e amigas aqui. Muitas das vezes nós somos submetidos a este momento da conjuntura que a gente vive, a versões que correm em redes sociais, na mídia, e muitas vezes, e infelizmente, as versões vencem sobre os fatos. E eu quero ter a oportunidade de conversar com cada um e cada uma aqui para que a gente submeta a verdade, os fatos, aquilo que aconteceu. Em primeiro momento, estão pedindo para aumentar o som aí, eu queria me dirigir a cada parlamentar desta Casa para agradecê-los. Em nome também do nosso bloco, eu não tenho dúvida, presidente, que este momento é o momento de reafirmar o papel do parlamento como instituição, sobretudo de reconhecer e valorizar o papel de cada um dos deputados aqui. Porque muitas das vezes, as versões que colocam ficam numa disputa de base contra a oposição. E o nosso disputa aqui não é contra um deputado ou outra deputada, é contra a forma como o governo age e muitas vezes cobra e submete os seus liderados, aqueles que até apoiam o governo, a posicionamentos que os próprios discordam disso, deputado Pleito. E a gente chegar nesta votação aqui hoje, e eu vou contar posteriormente como que a gente chegou, pela atuação do bloco, de vários deputados, mas tem também um trabalho de cada um dos deputados aqui, independente de partido, independente de lado, independente se apoia ou discorda do governo. Então eu queria, presidente, deixar registrado aqui o reconhecimento do respeito da maioria dos deputados que tiveram ao longo desses meses, dessas semanas, pelo enfrentamento que a oposição fez para que a gente pudesse chegar até aqui. Então, por esse respeito, por esse diálogo, eu não posso deixar de registrar aqui o agradecimento e o reconhecimento aos senhores e senhoras deputados, que mesmo com a cobrança do governo, com o pedido do governo de que não fosse votado esse projeto, os deputados nos batidores muitas vezes não podem se manifestar, mas foram firmes porque queriam que esse projeto viesse à votação nessa casa. Então, aqueles e aquelas que nos acompanham aqui, em especial neste momento que a gente vota a recomposição do piso nacional salarial dos servidores da educação, eu quero deixar o reconhecimento ao parlamento. Em segundo momento, presidente, deputado Tadeu Leite, a vossa excelência, que em todo momento foi aberto ao diálogo, foi aberto a tudo aquilo que nós, como oposição, apresentamos como proposta, e foi firme, presidente Tadeu, de garantir não só a vinda dessa proposta nessa casa, porque foi vossa excelência que ajudou, ajudou na negociação para que o reajuste viesse a pauta, viesse aqui para a votação na Assembleia, e não só ajudou para que o projeto fosse colocado em discussão na Assembleia, como foi firme ao colocar em votação. Então, parabéns, presidente, sua postura nos orgulha, o seu reconhecimento e o seu compromisso com aqueles que que reconheceram sobre vossa liderança a disputa no início do ano na presidência da Assembleia, nos orgulha ter acreditado, ter apostado e ter estado ao seu lado na certeza de que as pautas que são caras para o Estado de Minas e que se iniciam, sem dúvida nenhuma, na valorização dos nossos servidores, têm o seu compromisso. Obrigado, presidente Tadeu, e mais uma vez estendo agradecimento a todos os deputados e deputadas dessa casa. No entanto, eu não posso deixar também de registrar como que a gente conseguiu chegar aqui, deputado Cristiano, deputado Marquinhos. O nosso trabalho me faz remontar aqui no último dia 17 de maio. Dia 17 de maio, trago aqui até uma matéria. Quando nós da oposição, está aqui na matéria da Itatiaia, do dia 17 de maio, publicado às 15h43, o título da matéria diz assim, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, oposição anuncia obstrução até que Zema apresente reajuste salarial dos servidores. Há cerca de dois meses atrás, nós não tínhamos nem o indicativo do governo de apresentar um projeto nesta casa para reconhecer a importância de valorizar os servidores públicos de Minas Gerais. Mas foi exatamente neste plenário, nesta tribuna, que nós viemos anunciar a posicionamento da oposição de obstruir a pauta desta casa até que o governo encaminhasse para a Assembleia Legislativa projeto de recomposição salarial dos servidores. Obviamente, quando você anuncia esse tipo de ação, nós corremos o risco, de novo, naquilo que eu falei inicialmente, das versões que cada um conta. E o governo, então, começou a contar a versão de que não tinha dinheiro, mas para aumentar o salário dele ele tinha, que não tinha condições de pagar o salário para os servidores, mas de dar isenção para a locadora ele tem, para isentar, para dar benefício ele tem, e assim as versões vão colocadas na sociedade, que aqueles e aquelas que não acompanham o dia a dia da política não têm condição de cruzar as informações. Mas hoje a mentira que tem perna curta, deputada Bela, cai. A mentira acaba e a verdade vem à tona. Tudo aquilo que o governo tentou a todo momento dizer que nós estávamos obstruindo e era contra e que não seria reajustado o salário dos servidores por conta da oposição, está aí. Está aí porque ele não sustentou para fora, porque os professores não acreditaram, ele não sustentou na sociedade, ele não sustentou nem na própria base dos deputados dele, que queriam e querem e vão votar aqui hoje, eu tenho certeza que será de forma unânime o reajuste dos servidores. Então tem um papel de um, se quem quiser dizer, um jogo político, uma negociação, uma pressão? Tem, mas a gente não pode esconder atrás dessa pressão a verdade. A verdade, deputado, meu querido companheiro, líder, deputado, doutor Jean, de que o trabalho que nós fizemos de envolver a sociedade, de envolver sindicatos, professores, servidores, para que a gente fizesse pressão, porque a gente sabe da condição que o Estado tem, no caso específico da educação, de valores e recursos vinculados, de valorizar os servidores, nós tínhamos a certeza de que o que nós começamos a fazer há dois meses atrás traria o resultado. Ataques, mentiras, pressão, não é fácil suportar tudo isso. Deputado, a companheira Bia, que foi fortemente atacada pelo Partido Novo, pela estratégia do governo, está aqui, todos nós, de cabeça erguida. Nós temos certeza absoluta dos passos que nós seguimos para chegar até aqui. Então, amigos, amigas, companheiras, deputadas e deputados, nosso bloco, democracia e luta. Vale a luta, valeu a luta, e hoje nós vamos ter essa certeza da conquista de uma luta, que ela é compartilhada com cada deputado e deputada dessa casa que votará, mas ela tem uma digital de quem acreditou desde o primeiro momento, que não submeteu e nem se curvou à pressão e a jogo de mentira. E o governo continuou tentando. A matéria do dia 30 de maio, seguindo, 15 dias depois do início da nossa obstrução, o governo Zema propõe 12,84% de reajuste para o piso salarial da educação. Aí a matéria diz que o governo propõe, mas ele não diz aqui o porquê que ele propôs, porque ele precisava voltar ao diálogo nessa casa, que nós não cedemos a negociação se não fosse colocado em pauta o reajuste dos servidores. Conquista desse trabalho de enfrentamento nessa casa. Logo em seguida, seguindo a sequência dos fatos para a gente mostrar e provar claramente o que aconteceu nessa casa, no dia 27 de junho, semana passada, a Assembleia aprova em primeiro turno o reajuste de 12,84%, o que, obviamente, provou e nos deu condição de chegar aqui. Só que no meio disso, em meio ao impasse sobre o reajuste, Zema, infelizmente, no dia 30, logo em seguida, sai a matéria, e o governador afirmou que não haverá aumento para as outras categorias. E aí eu não posso deixar de registrar aqui que nós estamos discutindo algo e nós pedimos isso e tentamos provar a importância ao governo da valorização dos nossos servidores, que fosse, no mínimo, discutido a recomposição aos demais servidores, além do piso dos profissionais da educação, a todos, a recomposição de 2022 referente às perdas inflacionárias. E nem isto o governador foi capaz de reconhecer para os demais servidores. No entanto, nós não podemos deixar de lembrar que o ano passado a luta que nós tivemos ainda na gestão do primeiro governo, do governador Zema, o embate que nós tivemos na casa ao votar e aprovar reajuste aos servidores. Quero resgatar aqui 12 de fevereiro do ano passado, aqui em matéria, na verdade, dois anos atrás, deputados mais antigos vão lembrar, outros que não estavam nessa casa. Está aqui uma matéria do jornal O Tempo que lembra sobre reajuste. Zema nega reajuste aos professores e pede sacrifício à categoria. Então, a nossa luta de oposição aqui, ela não é só agora, deste ano, deste governo. Ela é uma luta que a todo momento tenta provar aquilo que é fato, aquilo que está nas contas, aquilo que tem dinheiro vinculado para fazer e que o governador nega a todo momento. O projeto do governo prevê reajuste 41% até 2022 para servidores de segurança e demais categorias reivindicam o mesmo. Nós vamos lembrar aos companheiros da segurança quando o Zema vetou um projeto de reajuste à segurança pública e nós votamos aqui, tinha um compromisso do governador e foi vetado pelo governador. Mas, o ano passado, em nova matéria do dia, em abril, o governador Zema veta reajuste extras aos servidores da educação, saúde e segurança pública. meses depois, em campanha, ele afirma que o compromisso dele era valorizar os servidores, era, no mínimo, garantir a recomposição das perdas inflacionárias, mas os fatos estão registrados na mídia, na história e no dia a dia de cada um e cada uma aqui. Eu estou trazendo aqui para todo mundo lembrar o enfrentamento que o governador faz contra os servidores ano a ano. Agora, em abril, deputados derrubam o veto de Zema sobre o reajuste da educação, em abril do ano passado, de saúde e segurança. Nós votamos o reajuste, aprovou, foi para o governador, ele vetou, veio nessa casa, nós derrubamos o veto, mas o governador, em seguida, faz o quê? Quem acompanha sabe, eu vou registrar e trazer novamente aqui. Em abril do ano passado, Zema vai ao Supremo Tribunal Federal contra o reajuste ampliado dos servidores. Infelizmente, logo em seguida, dez dias depois, sai a decisão do Supremo e a matéria é muito clara, Zema comemora a suspensão do Supremo Tribunal Federal sobre o reajuste dos servidores públicos de Minas Gerais. Então, meus amigos e amigas, não satisfeito em prejudicar os servidores, não satisfeito em descumprir acordo, não satisfeito em ganhar no Supremo e derrotar um reajuste legítimo, votado e aprovado nessa casa e comemorar isso, não satisfeito, o governo ainda entra na justiça contra o sindicato por greve, sindicato dos professores de Minas Gerais é multado por três milhões de reais, ele ainda penaliza o sindicato, porque esta é a forma de governar. Diferente do TikTok, diferente do final de semana lavando louça, se pousando de humilde, o Zema nos bastidores da política no Supremo Tribunal Federal persegue, descumpre acordo, penaliza servidores. Então, valorizar o trabalho de cada deputado e deputada aqui, da oposição que enfrentou duras penas nos ataques e as mentiras a todo momento, mas também da própria base do governo que não aceitou a pressão e se dispôs a votar aqui, é um trabalho de valorização dos deputados que eu faço questão de valorizar e reconhecer a cada momento. Eu não quero estender muito porque nós queremos, na verdade, não só votar o reajuste dos servidores, como nós queremos também discutir e eu queria convidar todos os deputados e deputadas aqui que têm certeza que vão nos ajudar a assinar uma emenda para a gente votar logo depois do projeto para dar um prazo para que o governo pague o retroativo aos servidores. Porque o projeto prevê o reajuste de 12,84, retroativo a 1º de janeiro, mas o projeto não diz até quando pagará os seis meses retroativo. então nós estamos propondo a emenda, está aqui o nome de todos os deputados e deputadas do nosso bloco que vai assinar e nós vamos convidar os demais deputados para que a Assembleia mostre o seu compromisso e, obviamente, garanta aos servidores e servidoras da educação que não só terão reajuste, mas que tenham nos próximos meses a garantia do pagamento do retroativo dos últimos meses. Então eu vou deixar ali junto com os companheiros para que assine conosco a emenda coletiva de pagamento do retroativo quem podia deputado Celinho e deputado Marquinhos que está aqui a gente já colher assinaturas para que essa emenda enquanto a discussão todo mundo possa assinar. Por fim, eu queria encerrar, companheiros e companheiras, dizendo e eu queria pedir o apoio de todos de uma emenda importante que nós temos além desta e além do projeto que é a emenda de reajuste aos servidores da segurança pública que também estão aqui. Nós enfrentamos, volto a dizer, ataques, perseguições e mentiras na certeza que nós chegaremos nesse dia aqui para garantir o reajuste, mas também fazer com que a emenda estenda esse benefício aos servidores e profissionais da segurança pública. a oposição toda assinou, todos, todos, absolutamente todos os deputados do nosso bloco assinaram essa emenda e nós vamos também encaminhá-la de forma favorável, pedindo o apoio de todos os deputados e deputadas. por fim, quero dizer a todos e a todas aqui, servidores, a todos que nos acompanham, a nossa luta não se encerra aqui. A conquista que daqui a algumas horas tenho certeza que nós vamos chegar ao aprovar esse reajuste e as emendas a ele apresentado, tem um desafio maior pela frente. o governo ainda insiste em querer aprovar nessa casa algo que é ainda mais penoso do que aquela luta de conseguir ano a ano o seu reajuste, que é um regime de recuperação fiscal que imporá a cada um e a cada uma aqui e a todos os poderes do Estado perder a possibilidade de discutir um reajuste salarial pelos próximos nove anos. Então, se nós estamos achando importante essa conquista, reconhecendo a luta que nós travamos ao longo dos meses para chegar até esse reajuste, nós temos que continuar alerta, nós temos que continuar mobilizados para não permitir que este regime de recuperação fiscal seja aprovado nessa casa. Da nossa parte, do bloco Democracia e Luta tem o nosso compromisso. Tem muitos deputados aqui que eu sei que apoiam o governo que também são contra esse regime, continuarão firme conosco nos bastidores apoiando e nós vamos seguir contando para cada canto desse Estado a importância que é derrubar esse projeto porque ele é ainda mais penoso não só aos servidores, mas sobretudo às políticas públicas do Estado que seguirão pelos próximos nove anos sem reajuste, sem investimento, diminuindo consequentemente o atendimento à nossa população que tanto precisa. então da nossa parte o nosso compromisso de continuar seguindo nessa luta. Parabéns por essa conquista, vamos juntos garantir o apoio a cada fala de cada deputado para que a gente possa ter na hora da votação o maior número de deputados apoiando este tão importante reajuste de reconhecimento e valorização dos nossos profissionais da educação. Muito obrigado, parabéns a todos. Obrigado, deputado Ulisses Gomes, com a palavra para discutir esse projeto, deputada Lohana. Bom dia, A luta vale a pena, a luta sempre vale a pena. Bom dia, colegas deputados, deputadas, bom dia aos servidores da casa, ao público que nos assiste. Gente, hoje finalmente é uma manhã de pauta positiva. O governo, por um milagre, não, porque Deus mandou, não, por causa do bloco de oposição, enviou uma pauta boa para a Assembleia. Finalmente, a gente tem coisa boa para votar aqui hoje. Sabe por quê, presidente? A gente tem percebido um movimento, que é um movimento muito preocupante, do governo de oposição, o governador de oposição. O Zema é um governador que só fala que o Estado está falido, que só fala que não tem como fazer nada de bom para o povo, não tem como fazer nada de bom para o servidor, só reclama, só fala de problema do Estado. é a primeira pauta boa que o governo envia para a Casa por pressão nossa. Nós votamos outros projetos bons ao longo desse ano, todos de parlamentares. Até que enfim, né? Até que enfim. É por isso que a luta e a obstrução valem a pena, gente. Então, é muito importante que a gente saiba o peso que a luta faz aqui nessa Casa. O deputado Ulisses Gomes, o líder do nosso bloco, orgulhosamente meu líder, falou um pouco aqui sobre o histórico que a gente passou. Se nós não tivéssemos travado a pauta na Casa, esse PL não estaria aqui. Nós não teríamos a oportunidade de garantir aos trabalhadores da educação aquilo que é direito deles pelo Fundeb e de ter a discussão tão importante para os outros servidores. A discussão que o governo fecha os olhos para fazer. o governo fecha os olhos. E aí, gente, eu queria trazer aqui, eu prometi para os colegas que eu não falaria muito longamente, sabe, Macaé? Então, eu vou tentar falar bem rapidinho para a gente poder votar. Mas eu queria discutir uma coisa muito rapidamente com vocês. Vocês estão vendo, gente, o governador viajando o país falando de reforma tributária e de como Minas está nos trilhos? Eu estou vendo. eu estou vendo, presidente, governador passeando o Brasil, fazendo pré-campanha de presidente com dinheiro público para dar pitaco em reforma tributária e dar pitaco nas contas dos outros lugares e falar sobre como Minas está nos trilhos. Maquiado, senhor? Maquiado. Não, aí, presidente, o que é que eu queria falar? Se o senhor ou se qualquer deputado mais antigo e mais experiente aqui tiver o telefone de algum governador, me manda, porque eu vou mandar a matéria da Itatiaia em que ele fala que se começar a pagar a dívida vai atrasar salário. Porque o grande gestor que está indo da palestra em tudo quanto é Estado para contar da sua grande gestão não dá conta de pagar um mês da dívida? Um mês da dívida já vai acabar com o Estado? Então seria muito interessante que o governador Romeu Zema se preocupasse com Minas Gerais já que ele acabou de ser reeleito e o povo mineiro confiou nele num processo democrático num processo legítimo não foi a minha escolha mas foi a escolha do povo mineiro. Então seria muito importante que ele estivesse preocupado com Minas Gerais e não com a sua pré-campanha presidente da República viajando pelo país enquanto diz aqui na imprensa mineira que se começar a pagar a dívida não vai dar conta de fazer com que os compromissos sejam honrados. Eu também quero dizer gente deixar aqui a minha solidariedade aos outros servidores. Os servidores de educação que já são tão desrespeitados por esse governo e por outros que passaram pelo menos o Lula construiu o Fundeb para salvaguardar vocês. pelo menos isso. Então eu queria deixar a minha solidariedade aos outros servidores que estão passando por esse processo que na minha opinião gente é um processo que diz respeito aos concursos públicos em que vocês passaram é um processo que diz respeito às horas que vocês trabalham é um processo que diz respeito às vidas que vocês colocam em risco às vidas de vocês mesmo em risco porque o governador não cumpre uma promessa de campanha está lá gente na página 18 do plano de governo do governador protocolado em cartório o compromisso com a recomposição inflacionária ano a ano e aí eu pergunto para os líderes governistas como justificar uma traição desse tamanho para o povo mineiro como justificar que o governador colocou no plano de governo no compromisso ao menos com a recomposição salarial a gente nem está falando de aumento recomposição inflacionária para ele pode para a localiza pode para ele pode para os amigos dele pode para os secretários dele pode mas para vocês não pode cumprir algo que ele prometeu em campanha então eu deixo a minha solidariedade a cada um e cada uma de vocês e digo para vocês aqui de público no plenário da assembleia o que eu falei no whatsapp para vários que me mandaram mensagem não gastem o tempo precioso de vocês gente pressionando nós do bloco democracia e luta o nosso voto já é de vocês o nosso voto já é de vocês gastem o tempo precioso que vocês têm até a votação mandando mensagens fazendo a pressão legítima mas respeitosa e civilizada sempre com os colegas deputados que estão na base governista porque eles estão sofrendo chantagem covardes do governador Romeu Zema vários deles querem votar com vocês e estão sofrendo chantagem covardes do governador então o apoio e a força de vocês vai ser importante para que eles possam votar de acordo com o lado certo da história então não precisa gastar o tempo de vocês com a gente a gente já está com vocês eu também queria deixar de público a minha solidariedade a deputada Beatriz Serqueira que foi alvo desses ataques que foram ataques covardes do governo de Minas Bia a gente se posicionou na internet a gente se posicionou na comissão ontem mas eu acho que o posicionamento aqui no plenário da assembleia tem outro peso porque aqui no plenário da assembleia aqueles que se articularam de forma covarde contra você não tem coragem de falar eles fazem isso pelas redes eles fazem isso custeando interesses de pessoas com grandes seguidores o governo faz isso eles não dão conta de fazer o debate democrático que deve ser feito se não concorda com reajustar o servidor vem cá e defende isso bota a cara no sol vem cá e fala eles não dão conta de fazer isso então eles agem no submundo e te atacam pela sua histórica luta pelos professores e pelos trabalhadores da educação e também porque deve ser muito difícil para o Zema engolir a sua votação então fica contando com o nosso apoio com o nosso suporte a gente está aqui e a gente saiu muito maior dessa história porque nós passamos um recado para o governo do estado aqui tem um bloco muito unido o bloco democracia e luta está de mãos dadas de olho nos interesses dos mineiros de olho nos interesses dos servidores dos trabalhadores da educação da segurança pública da saúde da assistência social do meio ambiente de todos os servidores do estado de Minas Gerais com a gente vocês podem contar com o governo eu já não sei presidente eu também queria dizer hoje que nós vivemos um processo muito complicado aqui na casa nos últimos dias em relação ao posicionamento de parlamentares que tem tido dificuldade de entender que a discordância do ponto de vista do voto está muito longe de ser uma discordância pessoal e eu queria deixar de público aqui o importante papel que o senhor teve nesse processo por garantir que a gente conseguisse pautar aquilo que era de relevante interesse dos mineiros e das mineiras e não entrar nesse tipo de debate que não constrói absolutamente nenhuma pauta positiva aqui na casa eu lembro a todos os colegas especialmente aos colegas governistas que esse parlamento tem que ser altivo e independente concorda com o governador vota com o governador isso é legítimo é democrático mas não fica brigando com o colega da oposição aqui não porque vocês já foram oposição e pode ser que daqui quatro anos vocês sejam de novo e o respeito tem que imperar o respeito precisa imperar aqui dentro todos nós conquistamos mandato com muito trabalho pedindo voto prometendo lutar pelos interesses dos outros a nossa barriga não dói uma vez só e a gente tem que lembrar disso porque é juntos enquanto parlamento que a gente vai ser respeitado pela turma que está lá na cidade administrativa obrigada presidente obrigada deputada Lohana com a palavra para fazer a discussão desse projeto deputado Leleco Pimentel que oportunidade temos nós aqui de ver servidores tendo que olhar um para o outro e dizer nós somos uma só classe a de trabalhadores tanto os servidores da segurança pública quanto os da educação quanto os servidores da saúde e aqui quero lembrar também daqueles que tiveram há poucos dias seus direitos retirados que foram os servidores aposentados do Minas Caixa quero render a eles também esta importante vitória dos trabalhadores quando do reajuste que nós entendemos ser obrigatório importante mas que ainda não chega aquilo que é o direito e o justo este reajuste chega a este percentual porque o ouvido deste governo Zema insensível e que quer pagar todo mundo igual ele paga os funcionários da loja Zema porque paga muito mal ele gostaria que todo mundo tivesse recebendo mal como ele paga mal aqueles que infelizmente tem que trabalhar na rede Zema e posso por consequente dizer que eles também pagam muito mal porque visam apenas o lucro até os da locadora localiza os trabalhadores da localiza também são fortemente explorados para o lucro e para o bolso do Salim matar é assim que eles agem e querem fazer da vida pública uma extensão da sua vida privada que é de explorar o trabalhador e por isso o conceito de estado que Zema tem é o estado mínimo para o povo e inteiro para o bolso dos servidores aqueles da FIENG da mineração lá também os donos da localiza nós nunca nos confundimos gente de um lado está o trabalhador do outro lado está quem explora o trabalhador por isso que o estado não pode ser opressor na vida do povo e quem hoje está à frente do governo infelizmente é um opressor é por isso que no momento deste a gente não pode perder a oportunidade de esclarecer de que lado nós estamos na história presidente Tadeu não tenho dúvida que a sua coragem e preparo ajudaram esta casa a respeitar a autonomia da Assembleia porque nós aqui temos que nos respeitar mas fez muito mais fez com que o governador Zema que desastrosamente ele demitiu inclusive o seu secretário de governo e eu tenho dito cuidado nós vamos ter notícias por esses dias qual é o real motivo dessa demissão do secretário de governo tomara para que eles não coloquem panos sobre as coisas que nós vamos tomar conhecimento nesse plenário quero dizer mais eu tenho certeza que nós vamos contribuir para que a gente vire essa página em Minas Gerais quando a gente também apoia a luta dos servidores que hoje clamam para que sejam no mínimo incluídos na etapa de formação como é o caso dos servidores do sistema penal eles têm direito e é por isso que nós apoiamos esta luta esta recomposição não é de forma alguma uma coisa à toa que a gente está aqui no plenário comemorando esta recomposição salarial é uma forma da gente demonstrar que o tal estado eficiente que Zema pregoa nunca existiu para além das histórias em quadrinho que ele mesmo acredita mas nós temos uma vida real afinal a população precisa desses servidores para que a política de educação para que a política de segurança de assistência social toda política pública prescinde do servidor não há política pública sem um servidor para operá-la para avaliar para executá-la desse jeito a gente entende que o estado ele tem que servir a população e devolver aos que mais precisam os recursos que os trabalhadores tem todo mês descontado da sua folha salarial e quero fazer uma palavra diretamente dirigida aqui para a deputada Beatriz a deputada Beatriz foi covardemente atacada junto com o partido dos trabalhadores por aqueles que achavam que iam fazer uma fake news e que a população ia cair nisso hoje estão aqui arrependidos porque atacaram uma pessoa que dedica sua vida na luta pelos servidores seja da educação pelos servidores do estado viva a companheira Bia viva sua energia e que tenha saúde para enfrentar esse bando de machistas mentirosos e que espalham fake news deputado Tadeu Leite presidente dessa casa ao lado da linha eu vou encerrar meu discurso com a sinceridade que tenho toda vez que subo aqui parabéns foi grandiosa a sua forma de condução e que será com certeza sentida por aqueles que não deveriam estar recebendo essa micharia do estado força na luta contem conosco e foi por isso que eu fiz um L eu faço um L porque eu sei de que lado da história eu estou força na luta a todos obrigado deputado Leleco com a palavra para discutir esse projeto deputada Bela Gonçalves salve professoras salve professoras salve todos os profissionais da educação básica e também da segurança pública que estão aqui presentes pessoal acho que é importante retomar algumas questões aqui a luta pelo piso da educação ela é uma conquista de vocês de vocês que já fizeram manifestações mobilizando professoras e professores de todo o estado de Minas Gerais para virem na Assembleia Legislativa que fazem acampamentos semanais na porta da Assembleia com as tendas e o caminhão do Sindhute na porta da Assembleia que fazem junto com a deputada Beatriz Serqueira também audiências públicas semanais para nunca deixar a educação jogada no rol das prioridades aqui do estado então é importante dizer que a conquista desse projeto de lei é uma conquista de várias pessoas de vários deputados que contribuíram do bloco democracia e luta mas sobretudo das professoras e dos professores do nosso estado e aí gente eu queria aproveitar esse momento e render minha homenagem à educação básica pública porque a gente sabe muito bem que enquanto um discurso que é contra o estado e o serviço público que quer fechar escolas que se pudesse venderia até o céu que é o discurso do Romeu Zema ataca servidores e servidoras como se fosse uma classe de privilegiados enquanto aumenta o próprio salário enquanto garante banquetes de 7 milhões de reais em contratos para para si próprio e seus amigos as professoras os professores os técnicos da educação toda a educação básica estão em absolutamente qualquer lugar do estado de Minas Gerais viajam pelas estradas esburacadas vão muitas vezes por estradas de terra para as escolas que estão nas aldeias indígenas nas comunidades rurais nos povos quilombolas viajam Macaé muitas vezes nos lugares onde outras estruturas do estado não chegam para garantir a atenção básica às crianças aos adolescentes do nosso estado então ó hoje quem merece palmas são as professoras os professores a educação básica que está tendo aqui um reconhecimento legítimo dos seus direitos porque não é possível que a gente conviva com tamanha precarização de quem faz tanto pelo estado de Minas Gerais pela educação básica essa é talvez uma segunda vitória nesse semestre da educação outra vitória importante foi a nossa conquista de não permitir que o Zema fechasse as escolas da FUCAM não permitisse a privatização da FUCAM então vejam a importância da mobilização de vocês a mobilização é que tem também um respaldo muito forte aqui para para o estado e para o serviço público é fundamental e aí né gente quem muito se mobiliza muito é atacado também porque se o governador quer de qualquer forma avançar com as privatizações avançar com o ataque ao serviço público ele precisa atacar os instrumentos que a classe construiu e a gente se faz solidário as tentativas sucessivas de criminalização do Sindhute as tentativas recentes de criminalização da nossa companheira deputada Beatriz Serqueira a partir de um jogo bastante sujo e desonesto que foi feito aqui na Assembleia Legislativa ao atrelar a votação dos servidores da educação ao PAF que é uma das estratégias de aprovação do regime de recuperação fiscal aqui na casa e aí gente nós vencemos porque na semana passada não votamos da forma como o governo queria de forma atrelada o PAF à educação e hoje conseguimos votar com prioridade a educação nessa sessão da manhã sem estarmos com isso condicionados da forma como a gente vai se posicionar em relação ao regime de recuperação fiscal é muito importante que a gente vote o reajuste o pagamento do piso da educação nessa sessão e que na sessão da tarde a gente continue a nossa luta contra o regime de recuperação fiscal porque o regime de recuperação fiscal ele quer congelar e acabar com as carreiras do serviço público não é esse ano é nos próximos anos então queria aproveitar esse momento de conquista essa pauta positiva para dizer de manhã queremos aprovar esse projeto da educação mas a luta continua e a gente conta com a mobilização permanente não só de servidores da educação mas da saúde da segurança pública de todos os lugares para que a gente coloque de fato uma pá de cal no regime de recuperação fiscal que é uma proposta uma proposta terrível indecente que o governador Zema quer propor aqui para o estado de Minas Gerais não é mesmo? No mais gente queria dizer os servidores da segurança pública que podem contar com a gente nós assinamos a emenda da segurança pública estamos solidários inclusive as situações recentes de assédio que a segurança pública vem sofrendo a situação da alimentação do serviço da segurança pública toda também a desvalorização de vocês que tem acontecido nos indigna então estaremos juntos assinamos a emenda vamos votar com vocês também pela valorização da segurança pública que foi a emenda também conquistada a partir da luta e da presença cotidiana de vocês aqui na Assembleia Legislativa e tenho convicção de que ela tem grandes chances de ser aprovada e aí nós vamos para cima do Zema juntos para garantir essa recomposição para garantir algo que foi promessa de campanha do governador e que ele já está descumprindo que era a recomposição salarial e o reajuste inflacionário de todas as categorias de servidores públicos do nosso Estado gente no mais é isso parabenizar vocês quero é votar logo para a gente poder comemorar essa vitória e hoje é um dia de muita alegria para todos nós viva a educação básica viva as professoras e os professores viva a segurança pública viva o serviço público de Minas Gerais que é quem de fato atende as pessoas do nosso Estado da melhor forma possível ao contrário do governador que só quer asfaltar a estrada do rancho dele obrigada obrigado deputado Bela com a palavra para discutir esse projeto deputado doutor Jean Freire já estou aqui de maneira muito rápida porque assim como diz a deputada Bela nós queremos votar rapidamente bom dia senhor presidente bom dia colegas deputados deputadas público que nos assiste pela TV Assembleia aqui presente eu gostaria muito na minha fala de pegar o que nos une e não o que nos separa nessa linha eu quero dizer aos servidores da segurança pública que nós votaremos com vocês que nós assinamos a emenda que nós assinamos Sargento Rodrigues eu sempre falo aqui o que nos separa de maneira ideológica Sargento Rodrigues mas eu quero dizer a vossa excelência que o nosso bloco está firme na assinatura e na votação da emenda para a segurança e contamos com vocês da segurança também para apoiar a educação para apoiar a saúde para apoiar o meio ambiente porque todos os servidores e servidoras merecem esse apoio uma parte Sargento Rodrigues queria agradecer vossa excelência e aproveitar e fazer um apelo ao líder de governo o deputado Gustavo Aladares para que ele pudesse deixar os deputados decidirem o voto deles porque a gente sabe como é que está quem está na galeria não acompanha não sabe como é que o lobby é muito forte ao pé do ouvido aqui do deputado então quem está eu pedi eu pedi silêncio só para vocês entenderem o processo quem está nas galerias não vê a movimentação do deputado Gustavo Aladares pedindo no pé do ouvido o deputado para não votar a favor da emenda da segurança fazer um apelo ao deputado Gustavo Aladares porque daqui a pouco semana que vem ele vira secretário de governo então deixar os deputados decidirem é um pedido que eu estou fazendo ao deputado Gustavo Aladares porque se desde a hora que eu cheguei aqui eu estou acompanhando para e passo e eu estou vendo a movimentação o tempo todo então fazer um apelo ao deputado Gustavo Aladares deixe os colegas deputados decidirem até porque doutor Jean eu queria eu vou me inscrever para discutir mas eu estou antecipando porque eu estou acompanhando aqui minuto a minuto cada passo do deputado Gustavo Aladares é legítimo ele fazer isso enquanto líder de governo mas é legítimo também eu pedir ele tem essa autonomia de fazer isso tem mas também eu tenho autonomia de fazer um apelo ao deputado Gustavo Aladares deixe os colegas tem alguns que se ausentaram do plenário a pedido dele que era voto certo na emenda então fazer um apelo ao deputado Gustavo Aladares que nos ajude deixe o deputado exercer sua função de forma independente sabe por que doutor Jean quem fez a promessa lá no passado de fazer uma recomposição em três parcelas e vetou foi o governador quem não disse a verdade quem faltou com o compromisso foi o governador quem disse nas redes sociais em setembro do ano passado que iria conceder a inflação é o governador e aí ele fica pedindo os deputados aqui para botar a cara na frente para se queimar diante dos servidores da segurança pública mas deveria cobrar do governador o governador deu uma entrevista sexta-feira lá em Araxá e falou outra bobagem falou outra inverdade ele disse que está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal arrisca não foi por um acaso que eu botei esse cartaz aqui doutor Jean a lei de responsabilidade fiscal não impede recomposição de perda inflacionária de ninguém e o governador foi categórico eu estou cumprindo a lei eu não vou passar por cima da lei de responsabilidade fiscal eu vou exibir o vídeo eu vou fazer a leitura eu consegui doutor Jean 42 assinaturas na emenda o bloco de oposição assinou os 20 deputados a totalidade mas eu quero fazer um apelo ao deputado porque o rolo compressor para vocês que estão em cima vocês não sabem vocês não tem ideia como é que funciona muita gente muita gente me questionou por que que nós não conseguimos derrubar aquele veto muita gente e naquele momento eu fiquei calado mas hoje eu não vou ficar calado hoje eu não vou ficar calado porque aquele dia naquele momento o secretário de governo veio aqui na assembleia visitou gabinete por gabinete oferecendo mundos e fundos para manter o veto e nós perdemos a derrubada por quatro votos quero agradecer o deputado Marinho Henrique Caixa ontem me pediu a emenda assinou a emenda está conosco obrigado viu Caixa então eu quero fazer um apelo fazer um apelo sério deputado Gustavo Varadares deixa o poder legislativo seu legislativo a cada deputado que entra aqui no plenário o deputado Gustavo Varadares cerca está aqui o nosso líder o líder do bloco aqui o nosso bloco Gustavo Santana está aqui tentando fazer o trabalho dele mas do outro lado a gente tenta falar o deputado olha não tem nada absolutamente nada que impede o governador de cumprir a palavra que ele deu por duas vezes duas vezes e aí será que é o deputado Gustavo Varadares que vai vir a essa tribuna e falar que dia que vai ser não vai não vai então eu queria viu desculpa aí o desabafo doutor Jean mas tem hora que a gente vai chegando assim e vendo tem hora que a gente tem que falar para quem está nos acompanhando pela TV Assembleia e para os meus companheiros combatentes da segurança pública que o jogo aqui é pesado é muito pesado enquanto eu estou tentando convencer o deputado na forma da lei da lei e do convencimento o outro jogo não é o jogo é desigual qual foi o que o Igor Eto fez o Igor Eto conseguiu derrubar o nosso veto ou seja manter o veto porque veio aqui dentro da Assembleia e agora o nosso colega deputado Gustavo Varadares está no modelo híbrido hoje ele é líder de governo terça-feira ele é secretário de governo aí é desigual então me desculpa o desabafo doutor Jean mas eu precisava informar as galerias para que eles prestem bastante atenção e faça o apelo ao deputado Gustavo Varadares por favor por favor deixe os deputados exercer o seu mandato de forma independente obrigado doutor Jean muito obrigado sargento Andrés por que por que nós do bloco democracia e luta estamos fazendo questão absoluta de usar a palavra hoje e não vamos ficar uma hora discutindo não mas eu quero perguntar para vocês quem está mentindo quem quem está mentindo quem 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 aumentou o salário em 300% quem quem foi que aumentou o salário de todo o secretariado quem quem foi que vendeu que vendeu parte da CBL por um valor irrisório quem 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 foi quem foi que está entregando IPVA de graça para locadoras quem é quem 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 disse que o estado estava nos trilhos quem foi que o estado o estado sai dos trilhos quem quem foi quem mas olha deputada Beatriz que trilhos são esses que trilhos são esses quem 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 foi que disse durante a campanha que tinha que dar reajuste todo ano quem disse quem disse? E quem não está dando reajuste? Engraçado, né? Engraçado. O que vale, o que fala durante a campanha, vale. Mas depois que está lá governando, não vale. Por isso nós temos que dizer. Gente, quem foi que a semana passada mentiu para o nosso povo, pagou matéria dizendo que o bloco Democracia e Luta não queria aumento dos professores, dos servidores da educação. Quem disse? Pois bem. Mas é bom vocês saberem que quem pediu para a reunião terminar foi o governo, não fomos nós. É bom vocês saberem que nós queríamos a inversão da pauta. Olha, até parece. A gente tem que ficar de butuca, porque até parece que o governo realmente não queria votar o PAF, porque hoje vai ser votada a educação. Olha para vocês verem. Bastava ter feito isso a semana passada, bastava ter feito isso, mas talvez ele queria mais um mês, protelar mais, entrar em julho e depois colocar a culpa nos outros. É verdade. É verdade que aquilo que nos pertence, até um determinado ponto, a gente faz o que bem quer do que nos pertence. Mas olha, o Zema pegou isso ao pé da letra. Ele pensou, a culpa me pertence, eu vou colocar ela nas costas de quem eu quiser. E aí colocou nas costas do PT, nas costas do Bloco Democracia e Luta. Tinha outros parlamentares aqui, como nobre colega, deputado Sargento Rodrigues, também obstruindo como nós. Mas ele escolheu colocar a culpa em nós. É sempre assim, vai passar o segundo mandato também colocando a culpa no PT. Vocês já me responderam isso. E eu quero relembrar algumas coisas. Presta atenção nessa fala, publicada nos jornais. Oposição promete obstrução até que Zema envie reajuste dos servidores à Assembleia Legislativa. Foi feita dia 17 do 5, pelo nosso líder do Bloco Democracia e Luta, Ulisses Gomes. Dia 17. Dia 30 do 5, o Zema manda o projeto para essa casa. Aí eu pergunto, mais uma vez, vocês já estão sabendo. Quem? Quem está mentindo? Por isso nós precisamos de vocês. Nós precisamos que vocês coloquem nas redes de vocês. Nós não temos dinheiro para pagar publicidade igual o Zema tem. Coloquem nas redes de vocês para que todo o Estado saiba a verdade. Hoje aqui, todos nós deputados, e também os deputados da base, não vou aqui fazer o jogo sujo dizendo que os deputados da base não querem votar, eles querem votar esse PL. E eles vão votar conosco. Eles vão votar com a educação esse PL. Então, é muito importante que vocês saibam quem está mentindo. Nós só pedíamos a inversão da pauta. Só isso que nós pedíamos. Só isso. E não nos foi dado. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, deputado Tadeu Martins, agradecer ao deputado por ter colocado esse PL em votação, presidente. Parabéns, presidente. Mas até isso eles tentam surrupiar. Até isso eles tentam dizer que foi eles. Até isso eles tentam dizer que foi eles que são detentores de ter colocado na pauta. Parabéns, deputado, presidente Tadeu Martins Leite. Vossa Excelência disse que ia colocar, colocou e vamos votar. Muito obrigado a Vossa Excelência. Muito obrigado. E também não tem que, de outro lado, dizer que Vossa Excelência está atrapalhando, porque Vossa Excelência, durante esse mandato todo, tem feito diálogo. Tem feito diálogo conosco, da oposição, tem feito diálogo também com o governo. Por isso, meus amigos, eu quero dizer a vocês, é importante que vocês façam coro. Hoje nós vamos votar o PL de vocês, mas eu queria pedir a vocês, façam coro com os outros servidores e servidoras. A saúde é merecedora, a saúde é merecedora, que durante toda a pandemia, muitos se foram, colocaram as suas vidas em risco. Eu estava lá como médico enfrentando a pandemia, perdemos colegas da enfermagem, perdemos colegas técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, e nem o reajuste esse governo é capaz de dar. O meio ambiente. Amanhã nós teremos audiência pública do meio ambiente. Está aqui, está aqui decisão judicial para que o governo Zema mande para essa casa o PL concedendo aumento ao meio ambiente. Vocês acham que ele já mandou? Vocês acham que ele já mandou? Por isso, para terminar a minha fala, companheiros e companheiras, segurança, educação, saúde, meio ambiente, quem? Quem? Quem está mentindo? Um abraço a todos vocês. Obrigado, deputado Dr. Jean Freire, para discutir com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Deputado Lucas Lasmar, na sua ausência, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Bom dia. Bom dia ao presidente Itadeu Martins e toda a mesa. Bom dia aos colegas, deputadas e deputados. E um bom dia muito especial. Não só às galerias, não é, gente? Às galerias, ao José de Alencar, ao cafezinho. Essa assembleia foi ocupada por servidores e servidoras. Então, um bom dia a todas e todos que estão aqui. Eu queria pedir primeiro um pouquinho de paciência, porque nós que somos da oposição, que não somos financiados nem para a turma do Matar, nem para a turma da FIENG, o nosso espaço de conversar com a sociedade é esse. Nós não temos poder político e econômico e nem gabinete do ódio para fazer versões e mentiras, como a turma zemista, bolsonarista e novista fez no último período. Então, por isso que nós, do Bloco, estamos vindo aqui. E nós também não somos aquela turminha da lacração de 30 segundos, não é? Sem conteúdo, sem debate. É importante, e eu tenho sempre essa opinião, de que todas as pessoas têm que ter as informações e, com o conteúdo, fazer as suas próprias avaliações. Então, por isso que a gente está usando esse momento para conversar com toda a sociedade que está nos acompanhando ao vivo, com todo mundo que está aqui hoje e com muita gente que não está aqui hoje, mas está acompanhando essa votação de onde ela está. Então, eu queria dizer isso, a gente está monitorando o tempo, a gente vai conseguir votar, mas é o nosso espaço de conversar e de fazer reparações, devolvendo a verdade à realidade. Eu quero começar fazendo um agradecimento ao presidente da Assembleia Legislativa. Eu já disse isso a ele, ele pessoalmente, e quero fazê-lo da tribuna, por ter colocado o projeto da educação, não só hoje, mas durante todo o período que o projeto tramitou, nós contamos com o apoio do presidente, seja nas comissões, seja na votação em primeiro turno, seja na quinta-feira, na votação, no que deveria ter sido a votação de segundo turno, e seja hoje. Então, eu quero agradecê-lo. Ele me disse que é a minha obrigação, mas ele poderia não ter feito, porque a política e o espaço do parlamento é um lugar de escolhas. Ele poderia ter feito uma outra escolha, e eu tenho certeza que ele foi pressionado a fazer outra escolha, e fez uma opção de colocar o projeto na pauta, como nós estamos aqui hoje e vamos votar. Então, presidente, obrigada. A sua atuação é fundamental para a democracia, é fundamental para que Minas Gerais cumpra o seu papel, como esse grande Estado que é, e não vai se apequenando na pequena política. Muito obrigada. Então, eu queria fazer esse registro público aqui. A segunda questão, eu queria explicar às pessoas, tem muito mais gente aqui do que teve na quinta-feira da semana passada, o porquê de nós, do Bloco Democracia e Luta, sermos contra o projeto de lei 767, que é exatamente o do PAF. Algumas pessoas me perguntaram, mas se o STF já ia autorizar o governo Zema a aderir ao regime de recuperação fiscal, então, por que vocês foram, obstruíram, não concordaram com o projeto 767, avançando aqui na Assembleia Legislativa? Então, vale a pena a gente entender o conteúdo, porque nós podemos celebrar o 12.84 hoje e o governo retirar muita coisa dos servidores amanhã. Então, o que acontece é que hoje, com essa conquista importante, não pode arrefeciar a nossa luta contra o regime de recuperação fiscal. O que o STF decidiu na última semana foi um ponto de vários da adesão ao regime de recuperação fiscal. O STF decidiu que Minas Gerais pode continuar avançando na adesão ao regime de recuperação fiscal, sem lei autorizativa para que o Estado faça adesão. Mas o governo tem que enviar para a Assembleia muitos projetos de lei para a adesão. Estou falando de reforma administrativa, estou falando de reforma da Previdência, eu estou falando de privatizações, estou falando do PAF, ou seja, o STF autorizou a adesão sem lei autorizativa. Mas todos os demais passos dependem da Assembleia Legislativa. E essa será a nossa grande agenda e o enfrentamento do segundo semestre. Como tem muitas lideranças aqui, além da base, é fundamental a gente colocar isso na agenda de luta, porque virá uma reforma administrativa para tirar direitos e benefícios, gente. Nós já aprendemos que tudo o que é conquistado pode ser retirado. A Secretaria de Educação fez um grande marketing com o ADVEB, que vai ser retirado para adesão ao regime de recuperação fiscal. O ADVEB vai acabar. Benefícios por tempo de serviço que os servidores da segurança pública tenham serão retirados. Porque para a adesão ao regime de recuperação fiscal, isso precisa ser feito. Uma nova reforma da Previdência, aumentando o tempo de contribuição, mexendo na pensão e fazendo outras alterações, é uma pauta necessária para adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, a gente está diante de uma grande agenda de retirada de direitos, sempre sob a justificativa do ajuste fiscal. Então, por isso, nós somos não só contra o regime de recuperação fiscal, mas contra o projeto de lei 767, que se a gente lê toda a tramitação do projeto, ele faz parte, sim, da adesão ao regime de recuperação fiscal. É um pré-requisito. Então, eu queria prestar contas aos servidores, porque é do nosso trabalho contra cada ponto do regime de recuperação fiscal. E a decisão do STF não resolve isso. Resolve um ponto de uma imensidão de demandas que virão para a Assembleia Legislativa. Então, coloquem na agenda. O segundo semestre vai ter que ser de vigília permanente aqui na Assembleia Legislativa para impedir que o governo Zema avance com as questões relacionadas ao regime de recuperação fiscal e à retirada de direitos. Terceiro e último ponto é exatamente sobre o momento em que nós estamos. Antes de falar da educação, eu queria pedir licença ao pessoal da educação para prestar contas a outros servidores do funcionalismo, para não passar uma ideia de que nós, do Bloco Democracia e Luta, também não batalhamos pelos outros setores do funcionalismo. Nós batalhamos. Então, eu vou começar pela própria segurança pública que está aqui hoje, que nós já assinamos a emenda. Nós já assinamos a emenda. E o nosso voto, e o nosso voto do Bloco Democracia e Luta, nós somos 20 parlamentares. Então, o nosso voto é definidor para a vitória da emenda que nós votaremos daqui a pouco, autorizativa, do reajuste, da recomposição para a segurança pública. Então, como outros colegas disseram, contem com o nosso apoio, com o nosso voto, porque nós temos condições, sim, de ter aí na balança, sermos definidores nessa conquista e estamos juntos com vocês. Mas eu quero também dizer aos servidores da UENG e da Unimontes que nós, na comissão de administração pública para o segundo turno, também apresentamos a recomposição de 12,84% para as carreiras de nível superior e de nível técnico da UENG e da Unimontes. A situação é gravíssima, nós sabemos da realidade e nós batalhamos para que esses servidores também fossem reconhecidos na recomposição e no reajuste necessário. Quero falar com os servidores do Ipseng. Servidores do Ipseng, nós apresentamos uma emenda também da recomposição para os servidores do Ipseng, lá na comissão de administração pública, para o segundo turno. Quero falar com os profissionais da Fundação João Pinheiro, que amargam uma situação absurda de precarização da carreira, que a pedido da mobilização deles, nós apresentamos a incorporação da gratificação, que aí se relaciona com uma demanda muito mais de carreira. Também fizemos a apresentação na comissão de administração pública. Nós também apresentamos a recomposição para os trabalhadores da saúde, que o deputado Jean Freire também fez o debate aqui da sua importância estratégica e que palmas não pagam as contas. Então, nós precisamos valorizar esses profissionais. Também foi apresentada a emenda na comissão de administração pública. E para todas as carreiras do funcionalismo, eu citei algumas, mas para todas as carreiras, todas, sem exceção, carreiras da administração direta, do Poder Executivo, nós apresentamos a emenda para a recomposição. Porque nós, do Bloco Democracia e Luta, sabemos onde estamos, sabemos a importância do serviço público, e a gente não fica, como fomos acusados na semana passada, de que somos a oposição do quanto pior, melhor, mas nós não deixamos a classe trabalhadora para trás. A gente não fica ali balançando de acordo com o vento, a gente se comporta de forma A, B ou C. Nós temos coerência. Que a coerência nos leve à vitória está ótimo, mas quando a coerência também não nos leva à vitória, nós mantemos a nossa coerência de luta. Então, quero dizer aos servidores do Estado, de todas as carreiras, nós fizemos essa luta. E nós continuaremos a fazer essa luta por todo esse período legislativo, nas comissões, nos nossos mandatos. Vocês têm no Bloco Democracia e Luta, nos deputados e deputadas que a compõem, aliados estratégicos, não táticos, não de um momentinho só, mas aliados que trabalharão a legislatura inteira contra o regime de recuperação e pela valorização dos servidores, servidores do meio ambiente. Nós propomos o reajuste para os servidores do meio ambiente, estava me lembrando, porque amanhã, inclusive, tem uma audiência. Mas aqueles servidores que eu não citei de uma pasta A, B ou C, quero dizer a vocês, nós apresentamos reajuste, nós não deixamos ninguém para trás. Quem deixa para trás o tempo inteiro é o governo Zema, porque é um governo que, junto com o seu partido, mentem, mentem, vive no esqueminha do marketing político, de um bom moço que lava a sua própria louça, passa o seu próprio café, que fala errado, que não sabe quem é a Adélia, mas que, na sua simplicidade, parece que está resolvendo a situação de Minas Gerais. Não está. É um governo que usa do gabinete do ódio para mentir, tendo os seus influenciadores digitais e o seu próprio partido novo como esses instrumentos. E isso nos serve de alerta, porque quando chegar o segundo semestre e as pautas que o governo quer aqui na casa e que nós vamos lutar contra, e ele vai continuar mentindo, que nós já estamos vacinados contra as fakes que eles fazem. Porque esse foi o teste. A quinta-feira e tudo o que aconteceu. Foi dali, eu não vou citar nome de colega deputado, porque eu concordo com a avaliação do deputado Ulisses Gomes. O governo forçou a barra dentro desse plenário. Mas foi daquele microfone que um colega deputado pediu para encerrar a reunião sem que nós fizéssemos as votações, para, em 30 segundos, fazer uma discussão absurda, que fomos nós que impedimos a votação do reajuste da educação. Que ninguém acreditou, não é, gente? Ficou só nas bolinhas, não é? Ficou só nas bolinhas, porque o servidor sabe quem luta por ele e quem luta contra ele. da educação. Eu quero pedir desculpas. Eu quero pedir desculpas a vocês. Porque a maioria dos que estão aqui passaram a noite na estrada para vir ocupar uma assembleia e pressionar para que o governo não faça o que fez na semana passada para votar o básico, o mínimo, que nem é todo o piso. Então, desculpem, porque o Estado de Minas Gerais deveria tratar vocês melhor, deveria respeitá-los, deveria entender a importância e não fazer com que as pessoas abandonem as suas casas, peguem uma estrada a noite inteira para vir aqui garantir que o mínimo seja votado, que o básico seja votado, garantir que as auxiliares de serviço parem de receber de remuneração menos que um salário mínimo. Garantir o mínimo, o mínimo, 12,84% suado, sacrificante, difícil. Não era para ser assim. Não era para uma votação que tem que ser simples, ter sido objeto de manobra, de chantagem e de fake, como nós vimos na semana passada. Então, meus colegas de profissão, me desculpem, me desculpem por vocês terem que fazer todo esse movimento, três dias de paralisação por 12,84%, três dias de paralisação pelo mínimo. Então, essa sensação que eles tentam nos impor, de humilhação, não saiam daqui com elas, saiam daqui com a memória de uma categoria que não se rende ao poder político e econômico, que não se rende às mentiras, que não se rende a todas as chantagem e pressões que são feitas, não se rende a estradas péssimas que vocês pegaram a noite inteira, não se rendem a nada. E vem aqui, faz o processo, pressiona quem precisa ser pressionado e nós vamos sair daqui com esse reajuste aprovado. Eu não vou fazer uma festa depois dessa votação, porque acho que para fazer a grande festa é quando a categoria receber o piso salarial. Com essa votação, o governo não vai pagar o piso salarial, mas vocês vão ver uma grande campanha publicitária. Se preparem, se preparem, porque aqueles sites, aquela turminha que passou o final de semana mentindo, vai ter dinheiro público para peça publicitária para dizer que paga o piso. Esse é o jogo, esse é o jogo. Como diz a deputada Lohana, não existe almoço grátis, vai ter pago. Todas as mentiras contadas nos sites, todos os pequenos influenciadores que tentaram dizer a mentira serão pagos com a campanha publicitária, agora dizendo que o governo paga o piso. Observem, se todos que mentiram, agora não vão fazer campanhas publicitárias, dizendo, ou publicitárias, ou da voz do locutor também, isso também pode acontecer, não é? Governo, com essa votação, não está pagando o piso salarial. É uma vergonha o governo tentar afirmar proporcionalidade quando você tem Constituição e lei estadual que dizem diferente. É uma vergonha a gente ter que lutar por 4.400 reais para uma professora de nível superior de escolaridade que demora 20, 30 anos para receber por um mestrado ou por um doutorado. A situação da educação em Minas Gerais é uma vergonha. E essa votação de hoje fará com que o poder legislativo cumpra o seu papel, mas não resolve o problema da educação e nem de um governo caloteiro, um governo que mente a sociedade e que é ilegal. É um governo fora da lei. Eu peguei. Tentaram nos chantagear sobre o PAF. Eu não sabia, francamente, que poderiam usar dinheiro do Fundeb para pagar PAF. Essa foi uma novidade para mim. Aliás, o dinheiro do Fundeb pode tudo, não é, gente? Você não pode pagar os profissionais da educação, pode pagar a empresinha, a biboquinha, lá da Bahia, para fazer gerenciamento de escola aqui. Pode fazer esquema com prefeitos no ano pré-eleitoral e oferecendo milhões de mãos dadas, sem critérios, sem transparência. O dinheiro público aqui é assim, jorra, jorra para os outros, para não ter que investir nos profissionais da educação. Mas vamos resgatar essa última verdade. Dinheiro do Fundeb tem e nada se relaciona ao PAF. Aqui, eu trouxe os números, porque a turma acha que a gente não sabe da realidade. Eu trouxe os números aqui e vou compartilhar com os colegas. E a localiza pode? É, para a localiza pode. Para a localiza, tudo pode. Para as mineradoras, para a FIENG, tudo pode. E aí põe trabalhador para passar a noite na estrada para vir lutar pelo básico e pelo mínimo. Aqui, saldo do Fundeb. Agora, eu também estou com o extrato, viu, gente? Na conta do Banco do Brasil, a oposição, quanto pior, melhor trabalha, estuda. Não faz lacraçãozinha de 30 segundos, não. Está aqui. Saldo do Fundeb. 6 do 7 de 2023, saldo financeiro conciliável. 3 bilhões. A última informação, o último dado publicado pelo governo. 3 bilhões, 983 milhões, 436 mil, 61 reais e 30 centavos. Cota, salário e educação. Saldo financeiro conciliado. 3 bilhões, 120 milhões, 803 mil, 573 reais e 26 centavos. Eu, às vezes, eles vão correr comprar mais um tanto de carteira, né, gente? Vocês podem chegar na escola amanhã, ter mais milhares de cadeiras que as escolas não têm onde colocar. Pode comprar mais uns cinco freezers para cada escola, paga auxiliar menos de salário mínimo. Mas tem dois, três freezers por escola, todos embalagem, porque nem tem para que usar. Talvez, quando vocês voltarem para a escola na segunda, vocês tropecem num monte de cadeira e carteira para gastar esse saldo, para depois dizer que não tem dinheiro. Tem dinheiro para pagar o piso, tem dinheiro para pagar esse reajuste. E é por isso que eu sou contra qualquer negociação de parcelamento do reajuste, porque depois da votação de hoje, alguém do governo afirmar que vai parcelar retroativo é uma vergonha. Votou hoje, sancionou, o retroativo tem que estar na conta da categoria. Eu quero... São essas as minhas considerações, presidente. Desculpa eu me exceder, aliás, no tempo eu até que não me excedi, mas a gente quer fazer uma votação rápida, mas a gente tem que ter conteúdo, porque o conteúdo foi fundamental para enfrentar a rede de ódio e de mentiras que o Partido Novo, Partido Novo, do governo Zema, tentou fazer. O que eu quero dizer a eles, não deu certo, não colou. A dinâmica de fazer mentira usando a educação não cola. Vocês fracassaram mais uma vez nessa tentativa absurda de prejudicar a educação e de jogar servidor público contra quem os defende. As pessoas sabem da realidade, a acompanham, são classe trabalhadora e não estão nesse processo de alienação que vocês tanto apostaram. Vocês perderam, perderam, e nós estamos aqui para devolver nessa votação um pouco da dignidade, da dignidade do que é merecido aos profissionais da educação. Obrigada, presidente, são as minhas considerações. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira, com a palavra para discutir o projeto, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria cumprimentar e agradecer a presença dos profissionais de educação aqui presentes nas galerias. Parabéns pela luta, parabéns pela presença. Cumprimentar aqui os combatentes da segurança pública. Agradecer a presença. Presidente, hoje será um dia decisivo para os servidores. A educação tem uma situação confortável em termos de aprovação, a aprovação do projeto. Aqui não haverá nenhum voto contra, já vou adiantar para vocês, não haverá voto contra o PL 822, que concede parte da recomposição dos profissionais de educação. Podem ficar tranquilos. A guerra que está sendo travada aqui nos bastidores, e que eu vim a público denunciar, é o governo, através do líder de governo, fazendo de tudo para tirar o deputado plenário que tinha feito o compromisso de votar, ou os deputados que assinaram a emenda, fazendo de todas as formas uma pressão. Porque hoje ele é líder de governo e amanhã ele já é secretário de governo. Esse já está acertado. É lamentável que a gente tenha que trazer esse tipo de assunto à tribuna, mas faz com a consciência absolutamente limpa. Não devo absolutamente nada a este governo, eu não quero dever e nunca deverei a este governo que aí está. Mas eu quero aqui, presidente, trazer algumas informações, não só a quem acompanha, nos acompanha pela TV Assembleia, mas também para os servidores que aqui se encontram, todos os servidores públicos, e também trazer algumas questões aqui relevantes para serem contextualizadas na data de hoje. Ah, deputado, mas o senhor não vai ser nunca mais recebido pelo governo. Não tem problema. Ah, mas o senhor vai ficar queimado com o secretário de governo. Não tem problema. Eu só sou o deputado por sete mandatos, por causa dos servidores. Não é por causa de governo. Governador nenhum nunca votou em mim. Governador nenhum pediu voto para mim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu não devo os mandatos a nenhum governo. Devo a Deus, a minha família e aos combatentes que sempre ombriaram comigo ao longo do tempo. Mas eu queria aqui, antes de iniciar a minha fala, dizer por que nós fazemos uma cobrança coerente. Por que, doutor Jean, a gente faz uma cobrança e pede aos colegas deputados e deputadas que votem a emenda e que eu peço aqui agora, que deixei para apresentar, assessoria da mesa, muito, eu diria, de forma muito eficiente. Estava preocupada. Deputado, não esquece da emenda, não. Falei, não, não vou esquecer, não. Vamos ver se a emenda está aqui ainda. Talvez ela foi até... Localiza, hein, menina aí. Localiza, menina aí. Presidente, 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 deputado Rodrigues, tem a palavra. Ah, ok. É só para solicitar aqui, presidente, que a assessoria da mesa tire uma cópia, protocolo e assinatura de 42 parlamentares que assinaram a emenda. Então, já havia o acordo de líderes para ser recebido. Eu peço que tire uma cópia, eu peço que tire uma cópia, protocolo e para que a gente possa, a partir desse momento, fazer uma contextualização coerente, verdadeira e não um discurso do ponto de vista da retórica. Por que que nós cobramos do governador Romeu Zema? E aí você que é deputado, que está aí sendo colocado, exposto para votar contra a emenda de 42 parlamentares, você que está aí no Salão Vermelho, acompanhando na cantina pela TV Assembleia, Eu estou falando para você, deputado e deputada, para vocês, colegas deputadas e deputadas, eu farei aqui apenas um lembrete. Deputado Caixa, iniciamos o mandato em 1º de fevereiro de 2019. No dia 22 de fevereiro, conseguimos marcar a primeira reunião com o governo, com o governador. E nesta reunião, por incrível que pareça, a primeira reunião, o próprio governador Romeu Zema estava na mesa junto com a bancada da segurança e os sindicatos, o próprio governador. Como ele viu que era uma cobrança muito forte, nas reuniões a partir dali, ele já não participou. Então, deputado Zé da Viola, o governador, nós negociamos com ele de 22 de fevereiro de 2019 até 22 de novembro, de 2019. Assinamos uma ata com uma perspectiva de inflação até 2022 de 41,7, dividido em três parcelas. 13% em 2020, 12% em 2021 e 12% em 2022. Era a recomposição da inflação que a gente havia negociado. A inflação até deu um pouco mais, mas como era uma inflação de perspectiva, sentou ali o secretário Bilac Pinto, o secretário de governo e, na época, o secretário Otto Levy de planejamento de gestão. No dia 22, nós assinamos a ata, dois secretários de estados, os quatro chefes de polícia. Olha para vocês verem a seriedade da coisa. Comandante-geral da PM, comandante-geral do bombeiro, chefe da Polícia Civil, secretário de segurança. Quatro chefes de polícia, dois secretários, os mais importantes do governo, mais 15 sindicatos e associações, cinco deputados estaduais e quatro federais. Imagine o tanto de testemunha que tinha essa ata. Governador, com base na ata, encaminha o projeto de lei em fevereiro de 2020. A ata foi assinada dia 22 de novembro de 2019. Assinou e mandou o projeto de lei 1.451, para quem não se lembra. A Assembleia aprova, nenhum voto contrário, os dois turnos, encaminha o governador. Aí o governador, dizendo que a pandemia tinha chegado, que haveria uma retração da economia enorme, que o barril do petróleo tinha caído, está no projeto, está na fundamentação, vetou duas parcelas. Faltou com a palavra. Vetou duas parcelas de 12, pagou uma de 13. Continuamos aquela luta árdua, árdua, persistente, porque eu fui colocado aqui para isso. Eu fui forjado no meio de uma greve em 1997 e eu não ficava com medo de botar a minha cara. Eu estava na fardada em cima de um carro de som. Meu nome estava escrito aqui, uma tarjeta, sargento Rodrigues, brigando por melhoria salarial em 97. Fui expulso da polícia militar, porque estava lá com a minha cara na frente. Não foi escondido, não. Pois não. Negociamos com o governo. Ele veio aqui, mandou o seu secretário de governo, o senhor Igor Eto, visitar gabinete por gabinete, oferecendo emenda parlamentar. Oferecendo emenda e falando, olha, vota pela manutenção do veto, vota sim pela manutenção do veto. Perdemos a votação por quatro votos. Tivemos 35 votos não no veto e o governo conseguiu 33 votos para a manutenção. Perdemos, continuamos a luta. Em 2022, colocamos quase 35 mil servidores aqui na Praça 7, em Belo Horizonte. Era zero para todo mundo, era zero para todos os servidores. Com essa mobilização, arrancamos 10,06 para todos os servidores civis e militares, ativos, pensionistas e aposentados. Todos conseguimos mais uma parcela de 10. A inflação do período, doutor Jean, de 2015 a 2022, é de 59,47. O governo deu para a segurança uma parcela de 13 e outra de 10,06, o que totalizou 24,03. Ao deduzir, a inflação, pelo que foi pago, ainda nos restou 35,44. Senhor deputado, que está aqui no plenário, senhora deputada, que está no plenário, que está aí no Salão Vermelho, o governo ficou devendo 35,44. E aí, numa última tentativa, deputado Mário Henrique Caixa, nós apresentamos uma emenda para ver se a gente consegue uma pequena parcela da inflação de 12,84. E aí eu vejo o deputado Gustavo Aradás jogar pesado aqui, numa emenda, gente, autorizativa. É uma emenda autorizativa. E ele julgando pesado aqui, no ouvido dos deputados, a semana inteira, pressionando, reunião no governo, pressionando para os deputados votarem contra uma emenda autorizativa. Então, o que eu estou pedindo, senhores deputados? Tenha independência. Vote com a sua consciência. Nós estamos votando uma emenda autorizativa de uma pequena parcela. Mas aí, eu quero aqui mostrar para vocês, e eu vou pedir aqui o som, que me ajude, já porque senão a minha garganta não aguenta. Falha não? Vamos ver. Eu vou mostrar aqui o primeiro vídeo, para ficar mais uma vez documentado nos anais da Assembleia, para que todos os servidores da educação e da segurança saibam que compromisso foi esse, que ele firmou lá em 2019, que está registrado. O nosso colega, deputado Mauro Tramonte, recebeu ele no programa Balanço Geral. E o deputado Mauro Tramonte entrevistava o governador Zé e falou, não, a segurança pública merece. A segurança pública, porque se eu fosse contratar 10 mil policiais, ninguém estava reclamando. E o que nós estamos fazendo aqui é apenas a reposição da inflação. Escutem por gentileza o áudio que será transmitido aqui. Temos de olhar um cenário maior. Durante o último governo, várias categorias tiveram aumentos, tiveram reposição. E o que nós estamos propondo neste momento para as forças de segurança do Estado é apenas uma reposição do que foi perdido nos últimos anos. Lembrando que o último reajuste, se não me engano, foi em 2014. Nós já estamos falando de mais de seis anos. Mas eu quero deixar claro, eu gostaria muito de fazer o mesmo por todas as categorias, mas nós temos de ir por etapa. Então, o que nós temos de ver é o resultado entregue. Se eu tivesse contratado 10 mil policiais, que talvez fossem custar muito mais, ninguém teria reclamado. Mas quando se fala em aumentar, mas igual eu disse, é um aumento com fundamento. É um aumento com responsabilidade em cima de resultados concretos que têm sido entregues. O aumento com responsabilidade em cima dos resultados que são entregues pelo servidor. E isso foi 12 de fevereiro de 2020. Essa fala dele. Agora vamos para a fala do próprio governador. Durante a campanha, no dia 23 de setembro, em visita à Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Prestem bem atenção, por gentileza. Olha lá. É objetivo da minha gestão, nós já falamos isso, inclusive publicamente, conseguir uma recomposição salarial anual. Ficar ali anos sem ter uma recomposição, no setor privado que eu venho, todo ano tinha. Não é assim no TJ, não é assim no MP, não é assim na Assembleia. O que é que aqui vai ficar cinco anos sem ter, oito anos sem ter? Então eu vejo que boa parte dos problemas surgem daí. Então nós assumimos esse compromisso de que anualmente nós queremos fazer uma recomposição salarial, senão você vai represando o problema. E todo ano tem inflação, por que ficar três anos, quatro anos? Todo ano tem inflação. Então por que esperar três, quatro, seis anos? Compro, por gentileza, por gentileza, por gentileza. É importante eu exibir esses vídeos, porque é importante levar aos colegas deputados e deputadas que estão sendo aqui assediados pelo líder de governo, para mostrar que não é ele, deputado, responsável pelo compromisso, doutor Gerardo. Quem fez foi o Zema, por duas vezes, não é o deputado. E aí o líder de governo pede, vota contra a emenda da segurança para expor a base do próprio governo, ao ponto que quem tem que se responder pelo compromisso é quem fez. Porque a pessoa pode ser a mais humilde que for. Não precisa ter os milhões que o Zema tem, não. O cara tem honra, ele vai lá e faz o compromisso, ele cumpre. Mas é o governador do Estado. Não é qualquer cidadão comum do povo, é o governador do Estado, que por duas vezes faz compromisso. Agora vamos aqui, o último vídeo que ele fez, sexta-feira. Sexta-feira da semana passada, agora, dia 30 de junho. Olha o outro vídeo, numa entrevista lá em Araxá. Agora, dia 30 de junho. Vamos ver. Olha lá. Governador, o governo está fazendo cálculos para conceder o reajuste de 12% para os professores. Tem a bancada da Bala reivindicando os 35% para os policiais. O governo já estava com dificuldades para conceder esses reajustes. Esses 16 bilhões, governador, dificulta ainda mais esse cenário? Pode não ocorrer reajuste para a educação, por exemplo? Então, o que nós podemos dar, e a lei de responsabilidade fiscal está claríssima, o Estado, o ano passado, aliás, no primeiro quadrimestre desse ano, nós extrapolamos o limite com a folha de pagamento, que excedeu os 49%. E nós estamos dando o reajuste para a educação, inclusive para cumprirmos uma determinação federal. E vale lembrar que a educação merece. E qualquer outro reajuste, nesse momento, fica sobre condição de aguardar. Porque nós estamos hoje rompendo um limite. Eu não darei um reajuste ilegal, que amanhã pode caçar o meu mandato. Eu sou um governador que leva à risca aquilo que a lei determina. E no Brasil nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que fala acima de 49% de comprometimento com a folha, não pode dar reajuste. Eu vou seguir a lei. Bom, deixa eu concluir para vocês entenderem. Ele disse que no Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal. Ele alega que o primeiro quadrimestre desse ano está aqui, passou de 49,32%. É um relatório de gestão fiscal do próprio Poder Executivo. Até aí ele está certo. E ele fala que ele vai cumprir a lei à risca. Só que, senhores servidores da segurança e da educação, o governador, quando sancionou a lei que concedeu 298%, Maranhico e Caixa. No dia 2 de maio, o primeiro quadrimestre já estava estourado. E para ele, o vice e os seus secretários, foi um aumento real. Foram 298%. E aqui, diversos colegas, deputados e deputadas, aprovaram. Aprovaram. Ele sancionou a lei dia 2 de maio. O quadrimestre encerrou dia 30 de abril. Ele não poderia, agora com a fala dele, ele jamais poderia ter dado aumento real para ele e para os seus secretários. Mas, 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 senhores, por favor, gente, por favor. Senhores deputados, colegas, deputadas, esse cartaz não foi trazido aqui por mim por um acaso. É para, mais uma vez, deputado delegado Cristiano Xavier, delegada Cheira, deputado Caporese, deputado Coronel Sando, que eu gostaria muito que a bancada da segurança pública tivesse aqui, aqui dentro do plenário, a bancada da segurança, porque, olha, imagine, eu estou num bloco que está na base. A Cheira, o Sando e o Caporese, estamos num bloco que estão na base. O delegado, deputado Cristiano Xavier, está num bloco que está na base. Qual é o respeito que ele tem por nós? Hein, deputada Cheira? Qual é o respeito que ele tem por nós? Qual é o respeito que o governo tem com a bancada da segurança? Cinco parlamentares. Não é oposição. Senão ele ia falar assim, não, é oposição. Posição que se dane para lá. Não. Então, agora, eu vou pedir, presidente, deputado Gustavo Santana, vou aproveitar a vossa excelência aqui presente, pedir o deputado Cássio, que são líderes, pedir o deputado Gustavo Valadares, o deputado Carlos Henrique, por favor, alguém oriente melhor o governador. Por que eu preciso esse cartaz? Ele disse que não pode dar reajuste, mas deu para ele. Ele disse que vai cumprir a lei de responsabilidade fiscal que não permite reajuste. Está certo? Até aí ele está certo. Mas a inflação, não. E aqui está a prova. Foi por isso que eu fiz, se eu vou fazer bem didático, para o deputado não ter dúvida. Tirei aqui a cópia e mandei fazer em letras garrafais. Olha, prezados deputados e deputadas, por que estamos reivindicando apenas a recomposição das perdas inflacionárias? A lei de responsabilidade fiscal e o regime de recuperação fiscal não proíbe que o governo conceda reposição. Onde? Lei complementar 101 de 2000, lei de responsabilidade fiscal. Artigo 22, paráfroco único. Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso o a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer tido, salvo os derivados de sentença judicial ou por determinação legal ou contratual. Ressalvada a revisão geral prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. Essa é a lei de responsabilidade fiscal. Então, alguém precisa ensinar o governador, orientar ele melhor. Dois, aí vamos partir para a hipótese que nós já estivéssemos no regime. Mais adiante, lei complementar o 5.9 de 2017 que dispõe sobre o regime de recuperação fiscal. Artigo 8º, inciso 1º, a concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membro dos poderes ou de órgãos, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada e julgada. Ressalvado o disposto no inciso 10 do artigo 37. E o que nós estamos pedindo, deputado Caixa? Parte da recomposição. Então, não adianta ele dizer e bater no peito, eu não posso fazer porque a lei não permite, porque o governador, eu não vou falar que ele está mentindo, eu vou falar que ele desconhece a lei, que ele não foi bem assessorado. Governador, o senhor não só pode, como o senhor deve. Deve porque fez duas vezes o compromisso, deve porque a lei assegura, determina que o senhor faça a inflação. Por isso, que dar parte da recomposição de 12,84% para a educação não é a favor, não é a favor do governador Romeu Zema, é dever. Então, continuando aqui, presidente, continuando aqui, eu quero trazer aqui, agora, quero aqui apenas, vamos partir aqui para a fase, presidente, de agradecimento. Vamos agradecer. Eu quero aqui, eu quero, por favor, gente, eu quero aqui agradecer os outros 41 deputados, que junto com esse parlamentar, disse assim, eu sou deputado independente e eu quero ajudar a segurança. Eu vou assinar a emenda. Então, eu quero fazer aqui um agradecimento. Então, eu pedi aos meus combatentes da segurança pública uma salva de palmas para cada colega, deputado e deputada, que eu farei a leitura, que assinou, que ombriou, que nos ajudou para chegar com essa emenda com 42 parlamentares. são eles, deputada Alê Portela, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Beatriz Sequeira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Bim da Ambulância, deputado Bruno Engler, deputado Caporezo, deputado Celinho do Citrocel, deputada Chiara Biondini, deputado Coronel Sandro, deputado Cristiano Silveira, deputada Delegada Sheila, deputado Delegado Cristiano Xavier, deputado Dorgal Andrada, deputado Doutor Jean Freire, e, diga de passagem, eu estava na tribuna, deputado Doutor Jean Freire, falou assim, me dá aqui, Rodrigues, vamos ali descer com o líder e vamos assinar a emenda. Deputado Doutor Wilson Batista, deputado Doutor Paulo, deputado Eduardo Azevedo, deputado Elismar Prado, deputado Gustavo Santana, deputado Fábio Avelar, deputada Ione Pinheiro, deputado João Magalhães, deputado Leandro Genaro, deputado Leleque Pimentel, deputada Leninha, deputado Leonidio Bolsas, deputada Lohana, deputado Lucas Asmar, deputado Luizinho, deputado, deputada Macaê Evaristo, deputada Maria Clara Marra, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinhos Lemos, deputado Professor Cleiton, deputado Ricardo Campos, deputado Tiago Cota, e deputado Ulisses Gomes, líder da oposição. Já estou caminhando para o encerramento, presidente, e nós iremos votar, mas eu... Eu vou pedir aos colegas, 41 deputados e deputadas, por gentileza, que os senhores e as senhoras que assinaram a emenda, vote conosco, façam justiça com os servidores da segurança pública. É um apelo, é um pedido, é um pedido. Mas eu vou ler aqui, e quem sabe a gente ainda tem o apoio dos outros 34 parlamentares. Aqui a gente não faz isso e não pede, porque o presidente do poder, ele tem um papel de juiz, é ele que preside os trabalhos, a palavra final é sempre dele. Então, eu quero aqui, presidente, antes de fazer essa excepção que o próprio regimento prevê, agradecer, Vossa Excelência, agradecer o selo, agradecer a altivez, a condução, agradecer, Vossa Excelência, é um jovem líder deste parlamento, mas, acima de tudo, Vossa Excelência, manter a coerência para manter o poder independente, independente da pressão de qualquer outro poder. Muito obrigado pela postura que Vossa Excelência vem exercendo. Queria aqui agradecer e pedir o apoio do deputado Adriano Alvarenga, do deputado Alencar da Silveira Júnior, pedir o apoio que é colega meu do PL, o deputado Antônio Carlos Arantes, pedir o apoio do deputado Arlen Santiago, do colega deputado Arnaldo Silva, do colega deputado Bosco, do líder do bloco, o líder Cássio Soares, pedir o apoio do líder da maioria, o deputado Carlos Henrique, pedir o apoio do deputado Douglas Melo, é o nosso querido companheiro lá de Sete Lagoas. Queria pedir o apoio do deputado Duarte Bechir, do deputado, que é também do PL, deputado Coronel Henrique, pedir o apoio do deputado Doutor Maurício, que aqui se encontra, da nossa querida Orofino, pedir o apoio do deputado Enes Cândido, lá de governador Valadares, que inclusive estudou no Coréia Tiradentes da Polícia Militar por muito tempo, e de o meu colega do Norte de Minas, o deputado Gil Pereira, do nosso colega grego da fundação lá de Moriaé, pedir que o deputado Gustavo Valadares possa, inclusive, liberar a bancada, liberar a bancada, deputado Gustavo Valadares. Pedir o voto do... Libera! 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 Pedir o voto do deputado João Vítio Xavier, da colega deputada lá de Patos de Minas, da Patência Lúcia de Falcão, da colega deputada de Paracatu, a deputada Marli Ribeiro, do deputado Mauro Tramonte, que foi testemunha que o governador esteve no programa dele, dando entrevista, fazendo compromisso da deputada Nayara Rocha, do deputado Neilando Pimenta, lá de Teoflotone, do deputado Noraldino Júnior, lá de Juiz de Fora, do deputado Oscar Teixeira, do deputado professor Wendel Mesquita, do deputado Rafael Martins, do deputado Raul Belém, da nossa querida Araguari, do deputado Roberto Andrade, da nossa querida Viçosa, do deputado Rodrigo Lopes, da nossa querida Cidade de Andradas, do deputado Tito Torres, da nossa querida João Molevade, do deputado Vitório Júnior, do deputado Zé Guilherme e do deputado Zé Laviola. Encerro, presidente, dizendo o seguinte, o que nós estamos pedindo aqui, eu concedo uma parte ao colega deputado Cristiano Caporezzo, e pediria, ilustre colega, que não só você, que a deputada delegada Sheila, que o deputado coronel Sandro e o deputado delegado Cristiano Xavier, pudesse vir aqui fazer uma parte a este deputado, pedindo o apoio dos demais colegas. Por gentileza, Vassalense Terbaral. Obrigado, sargento Rodrigues. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas aqui, deputados estaduais. Eu venho trazer uma verdade aqui para a segurança pública, que é muito importante, para todos aqui da segurança pública que me escutam. Não adianta o deputado ir lá no município de vocês, deixar uma viatura nova de emenda parlamentar e deixar o servidor da segurança pública passando necessidade dentro de casa. Tem que cobrar cada um dos deputados que falam que estão com a segurança, porque ou está ou não está. A gente não está pedindo absolutamente nada de mais. É o mínimo. É recomposição de perda inflacionária. Se nós estivéssemos aqui com um discurso insensível, sem perceber as dificuldades que o Estado vem enfrentando, nós teríamos feito um caos já há muito tempo. E o que é fazer um caos? É parar de trabalhar? Uh, a polícia vai parar? Não. Não é parar, não. É deixar de se apaixonar pela ocorrência. Porque a verdade é o seguinte, a polícia, ela muitas vezes vai para a ocorrência, vê o que está acontecendo, vê a injustiça prevalecer diante dos seus olhos por causa de uma lei penal que infelizmente é uma impotência. A impotência da lei penal brasileira funciona infelizmente como verdadeiro combustível para o crime. E aí o policial vai lá, se emociona, acaba se envolvendo, faz além da sua missão para proteger a sociedade. E agora, na hora de ter o mínimo de reconhecimento, é isso o que nós vamos receber? É o quê? É o apoio dessa casa, gente. Uma salva de palmas para todos os deputados que assinaram a emenda. É isso que nós queremos, é coerência. Podem contar comigo à direita viva em Minas Gerais. Estamos juntos. Passa a palavra à luz, deputada delegada Cheira, para também reforçar o pedido de apoio. Gostaria, nesse momento, nessa casa, fazer também um apelo aos colegas, principalmente aos nossos líderes. É só uma emenda autorizativa. A gente sabe que essa emenda não tem poder de obrigar o governador a fazer essa recomposição de perdas salariais nos mesmos índices que a educação recebeu. De forma justa, a meu ver, todos merecem. Mas é só uma emenda autorizativa, mas já é algo simbólico, que é uma força para a gente, é uma esperança de que essa recomposição virá. Não é justo quem doa sua vida pela sociedade estar praticamente passando necessidades. Eu conheço colegas meus que não estão conseguindo mais pagar nem o aluguel e nem comprar o alimento de forma suficiente. É pouco dinheiro. Até essa recomposição é pouco. Não traz quase impacto nenhum, mas nós precisamos dela e precisamos de mais depois. Então, eu peço para os colegas, nós vamos colaborar. É só uma emenda autorizativa. Obrigado. Passo a palavra ao deputado Coronel Sandro para que ele também possa fazer o pedido e de reforço do voto à emenda. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Um abraço a todos os profissionais da segurança pública que estão aqui. Um abraço à representação dos professores aqui. Sobre recomposição salarial, a minha postura já é conhecida aqui na casa e eu faço sempre questão de declarar. Toda proposta de recomposição, reajuste, aumento, gratificação ou benefício para servidores públicos, eu voto sempre favorável. E hoje nós estamos aqui para pedir aos colegas, além daqueles 41 que já assinaram a emenda, que votem a favor da emenda que nasceu na Comissão de Segurança Pública e todos esses 41 deputados assinaram conosco. É questão de justiça. Por quê? Diferente dos demais servidores que são merecedores também, a segurança pública tem uma situação peculiar, é aquele profissional que sai cedo de casa para trabalhar e pode morrer. Então, nós não queremos privilégio, nós queremos justiça. Então, hoje nós vamos votar aqui o projeto de piso salarial dos professores, voto com muito gosto e vamos votar favorável a emenda que estende a recomposição ou esse salário para os profissionais da Segurança Pública. Obrigado, Sargento Rodrigues. Um abraço para todos vocês. Você dá parte ao deputado Lucas Lasmar, por gentileza. Seja breve que agora é a própria educação que está cobrando o voto. Quero ser breve e obrigado pela oportunidade de falar aqui para toda a força de segurança do nosso Estado. Nós também temos que lembrar um projeto de lei que é para trazer igualdade para que eles possam receber auxílio e alimentação, polícia militar, civil, bombeiro e o penal. Eu estou como relator na CCJ, meu parecer é favorável e gostaria de pedir o presidente da CCJ para colocar em pauta novamente para a gente poder andar aqui nessa casa e trazer esse direito que todos os servidores recebem, menos vocês. E o meu voto vai ser favorável à força de segurança também e da educação e quero fazer um destaque aqui para trazer justiça ao presidente da Assembleia, Tadeu, que foi questionado sobre a sua palavra em votar o reajuste da educação ontem da imprensa. Se não fosse o presidente Tadeu, hoje, nessa casa legislativa, nós seríamos tratorados para sempre dentro dessa casa. O presidente Tadeu trouxe a legitimidade para o parlamento, a força da independência. Então, presidente, pode ter certeza que eu sei que a sua palavra, sempre que quando será dita, ela será cumprida, e hoje, esse projeto só está aqui pela sua força e também pelo bloco de oposição. Muito obrigado. Você do à parte, Ailus, colega deputada, Andréa de Jesus. É a última inscrita e depois nós vamos para a votação. Sim. Por gentileza. Bom dia, bom dia, trabalhadores da educação e da segurança pública. Estou aqui pedindo o apoio dos colegas para dizer que é muito importante a emenda que garante também o reajuste para os trabalhadores da segurança pública e dizer, sargento Rodrigues, eu não só assinei a emenda, pois eu estou aqui deixando meu compromisso em votar para garantir que os trabalhadores da segurança também sejam atendidos por um governo que não tem compromisso com os servidores públicos e essa casa demonstra isso. Mais uma vez, também parabenizar o nosso presidente Tadeu que está conduzindo de forma exemplar, dando autonomia e respeito para essa casa, mas mais do que isso, é garantir também como professora, eu sou educadora infantil em Ribeirão das Neves e o que nós estamos defendendo aqui não só o reajuste salarial, a gente sabe que a economia das cidades são mantidas pelos trabalhadores, então, por isso, é fundamental garantir a dignidade dos professores com esse reajuste de 12%. Estamos juntos e essa manhã ninguém vai sair daqui mais uma vez sendo manipulado por esse governo. Nosso compromisso nessa manhã é garantir o reajuste dos professores e estender isso aos trabalhadores da segurança pública. Obrigada. Obrigado, André de Jesus. Deputada Ana Paula, por gentileza, concedo uma parte e vou pedir brevidade porque senão daqui a pouco eu vou ser tirada aqui da tribuna. Por gentileza. Obrigada, deputado Sargento Rodrigues. Quero aqui cumprimentar todas as colegas, todos os colegas, todos os servidores públicos que estão aqui conosco hoje no plenário. Gente, hoje é uma manhã de vitória e eu quero aqui parabenizar todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais por essa luta conjunta e comprometida com a melhoria de todos. Vamos votar sim no reajuste da educação, vamos votar sim nessa emenda que visa aí o reajuste, que visa reorganizar a categoria dos servidores públicos e vamos pleitear para as demais categorias. Eu estou pedindo, Sargento, a retirada do meu encaminhamento para que nós possamos acelerar essa votação e em alguns minutos celebrarmos e comemorarmos juntos a vitória dos servidores do Estado de Minas Gerais. Vamos juntos. Obrigado, Ana Paula. Eu também não farei encaminhamento, me sinto recontemplado, mas volto a fazer um apelo, um apelo. Eu vou evitar dar uma parte que eu já fui pressionado de tudo quanto é lado aqui agora. Eu vou evitar de conceder mais a parte, eu peço a gentileza dos colegas deputados, deputadas, porque há uma pressão aqui da bancada da educação falando vamos votar, então vamos votar. Eu não vou encaminhar, me sinto contemplado, parabéns aos profissionais de educação que hoje vão ter uma parcela de recomposição e eu continuo fazendo um apelo a cada colega, deputado e deputada. Nos ajude a aprovar uma emenda que é autorizativa. Ninguém está colocando a faca no pescoço do governador, mesmo ele tendo feito os compromissos que ele fez, mesmo ele dizendo que não pode conceder a inflação, mas a lei de responsabilidade fiscal permite. Agradeço a todos os colegas deputados e deputadas que assinaram e faço um apelo enorme para que os demais colegas deputados e deputadas votem sim na nossa emenda. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto quatro emendas. sendo duas do deputado Ulisses Gomes que receberam os números um e dois, uma do deputado doutor Jean Freire que recebeu o número três e uma do deputado Sargento Rodrigues e outros que recebeu o número quatro e que por conter matéria nova vem acompanhada de acordo de líderes. A presidência nos termos do parágrafo terceiro do artigo 189 combinado com o inciso 2 do artigo 173 do regimento interno deixa de receber as emendas um a três por conterem matéria nova e não estarem acompanhadas de acordo de líderes. Nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do regimento interno a emenda número 4 será submetida a votação independentemente de parecer. Temos alguns oradores inscritos para encaminhar a presidência pergunta aos líderes se temos acordo para que os que estão inscritos para encaminhar que façam declaração de voto para que nós possamos iniciar a votação. Presidência a presidência pede aos líderes para que chamem as deputadas e deputados que estão por ventura próximo ao plenário pois iniciaremos o processo de votação do projeto de lei Podia pedir a recomposição do coro, presidente? Olha aqui. Vai ter chamada? Presidente, eu retiro a minha inscrição. Obrigado. Para o professor Clayton, portanto, se a presidência pede sabe que precisa fazer recomposição? Não, não, então é bom. Se há a votação do projeto de lei número 822 de 2023 do governador do Estado que dispõe sobre o reajuste dos valores de vencimento das carreiras dos cargos de provimento em comissão e das gratificações em função do grupo de atividades da educação básica e do poder executivo. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1 salvo emenda. Em votação. Em votação. Você está acompanhando a votação do em segundo turno do projeto do governador que reajusta em 12,84% os vencimentos dos trabalhadores da educação. Dados aí do governo indicam que reajuste vai beneficiar 362.044 servidores, 204.127 que estão na ativa e 157.917 aposentados ou pensionistas. Com esse reajuste o salário inicial dos professores da educação básica será de 2.652,22 reais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. De acordo ainda com o executivo agora Minas vai estar seguindo a regra do piso nacional para os profissionais do magistério público que foi criado por uma lei federal em 2008 e significa que os servidores da educação estão há 15 anos nesta batalha para ter este piso. De acordo com a proposta ficam reajustadas as remunerações dos seguintes trabalhadores de educação diretores de escola, vice-diretores, secretários, coordenador de escola e de posto de educação continuada, detentor de função pública, contratados temporariamente e profissionais convocados para o exercício das funções de magistério nas unidades de ensino de educação básica e superior. Voltaram sim 66 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto. a presidência vai iniciar a presidência vai iniciar neste momento a votação da emenda número 4 sem parecer do deputado sargento Rodrigues e outros. Em votação. Esta é uma emenda que foi apresentada pelo deputado sargento Rodrigues e contou com assinatura de 42 deputados para que este reajuste também seja estendido às categorias da segurança pública de 12,84%. De acordo com o deputado sargento Rodrigues para apresentar esta emenda 42 deputados assinaram. Vamos acompanhar agora quantos vão votar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Os servidores da segurança estão aqui nas galerias pressionando os deputados para que esta emenda seja aprovada porque ela prevê que também as carreiras da segurança pública possam ter uma revisão de 12,84% retroativa a 1º de janeiro deste ano assim como aconteceu com a categoria da educação. Os olhos agora todos voltados para o painel eletrônico mostrando quantos deputados vão votar a favor desta emenda. Votaram sim 31 senhoras e senhores deputados votaram não 34 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está rejeitada a emenda. para a declaração de voto com a palavra deputada Ana Paula Siqueira deputado Bertão Pessoal bom dia bom dia a todos os colegas deputados deputadas lamentavelmente gente tem que registrar aqui a base do governo Zema vota não a essa emenda que busca o reajuste da categoria dos servidores da segurança pública meu voto foi sim eu quero aqui parabenizar todos os servidores que aqui estão presentes apesar desse voto contrário da base do governo Zema vocês servidores da segurança pública vocês sempre vão poder contar com o meu apoio com o apoio do bloco democracia e luta hoje nós saímos aqui com a vitória da educação mas voltamos no semestre que vem em busca também do sucesso dos demais servidores do estado boa tarde para todos e para todas viva a educação pública do estado de Minas Gerais Fora Zema Obrigada deputada Ana Paula Siqueira para a declaração de voto com a palavra deputada Andréa de Jesus Mais uma vez Bom dia trabalhadores trabalhadoras desse estado professores que saem daqui vitoriosos mas que reforçaram uma luta importante para a segurança pública é vergonhoso a base do governo não reconhecer o trabalho da segurança pública desse estado e negar aquilo que é direito mas na minha declaração de voto eu fico muito tranquila porque meu compromisso com aqueles que garantem esse estado funcionando eu mantive meu voto sim para garantir o reajuste para a segurança mas mais do que isso nessa manhã nós estamos aqui celebrando a conquista dos professores que de forma incansável fez com que o governo do estado garantisse e que essa casa assume os 12% de reajuste dos professores as mentiras que foram ditas não sustentam porque a educação é mantida pelo fundo então está garantido esse reajuste para todos os professores e eu quero aproveitar essa manhã porque eu que sou fruto de educação e de políticas que garantiu que eu chegasse na universidade estou vibrando por ter um presidente da república que assumiu o compromisso com a educação então eu quero repudiar aqueles que insistem em questionar se o Lula é presidente da república pelo terceiro mandato tem ou não diploma porque foi esse homem que garantiu que a única mulher na geração de várias gerações da minha família tivesse curso superior e é graças ao governo Lula que hoje eu tenho diploma e eu mudei a realidade de uma geração inteira então repudiar aqueles que questionam o presidente Lula pelo fato de ter ou não diploma mas eu quero aqui garantir que a educação continua sendo prioridade na minha vida e nessa casa obrigada presidenta obrigada deputada Andréa Jesus com a palavra o deputado Ricardo Campos Obrigado deputada Leninha caros deputados caras deputadas a todo o povo que nos assiste pela TV Assembleia aos diversos servidores da educação da segurança que nos acompanham aqui a verdade sempre é valência a verdade sempre é posta como a maior virtude em especial da política pública em especial do bom político e hoje o bloco democracia e luta dá mais uma demonstração de que está sempre junto do povo nosso mandato o nosso trabalho é voltado a fazer um Estado que promova as ações de política pública para quem mais precisa e nada melhor que para isso que tenhamos servidores valorizados que tenhamos servidores que possam ter condições de vida melhor e nós sabemos que hoje nós meramente cumprimos uma obrigação de apenas apenas reconsiderar a composição do piso salarial da educação no nosso Estado mas mais que isso acabamos de ver acabamos de ver o descaso do governo do Estado para compor a segurança pública mas não só para com a segurança pública nós temos diversos outros órgãos que não tem o contingente de pessoal como da segurança como da saúde que é os trabalhadores do IDEN que é os trabalhadores do IMA que são os trabalhadores da CEAPA que estão há mais de 15 anos sem sequer reajuste salarial das suas categorias então gente o que nós queremos dizer aqui é que a verdade foi restabelecida que a nossa votação aqui hoje em favor da educação em favor do servidor do serviço público de qualidade prevaleceu sobre a fake news que foi plantada o meu celular e dos demais colegas do bloco ficaram inflamados de mensagens com a fake news mas nós o tempo todo mostramos o trabalho aqui do bloco em especial dos nossos deputados e deputadas que hoje afirmaram a vontade soberana do povo de ter aí um Estado mais justo para com os servidores mas eu quero aqui conclamar os demais servidores da educação da segurança e também aos deputados para que possamos pensar também no próximo pensar nos nossos colegas servidores do IDEN servidores da CEAPA servidores do IMA que estão há mais de 15 anos sem reajuste sem recomposição salarial e o mais estranho deputado Aleninha que quando nós abrimos diálogo com o governo para falar sobre essas categorias o governo coloca que pelo fato do IDEN ser uma entidade com CNPJ próprio do IMA ser uma entidade com CNPJ próprio porque são autarquias que não pode haver recomposição salarial para eles em função do Estado atingir o limite prudencial mas o limite prudencial não é considerado quando o governador quer abrir mão de uma receita de mais de um bilhão para o Estado em decorrência das locadoras de veículos que não querem pagar os IPVAs nos valores justos e aí aqui nós queremos fazer um apelo apelo aos demais colegas para trazermos juntos aqui a pauta dos servidores do IDEN dos servidores do IMA dos servidores da CEAPA que estão também clamando por o apoio de todos vocês servidores obrigado presidente obrigado deputado Ricardo com a palavra o deputado Leléco Pimentel para declaração de voto com a palavra então podia alguém presidir que é a minha vez de declarar voto com a palavra deputada Lelinha com a palavra agora deputada Lelinha para declaração de voto eu queria fazer uma saudação muito especial nesta manhã a todas as pessoas do movimento sindical seja da segurança da educação da saúde enfim mas queria também fazer uma saudação que eu não poderia deixar de publicamente também reconhecer o papel importante do nosso presidente da mesa diretora que mantém a autonomia do parlamento para o bem da política de Minas Gerais queria dizer aqui um agradecimento especial ao presidente mas também um agradecimento ao nosso bloco que na semana passada foi atacado violentamente com fake news pela mídia principalmente a companheira Beatriz Serqueira que nós podemos acompanhar toda a perseguição toda a mentira em torno do nosso processo de obstrução na semana passada dizer ao governador que a nossa posição aqui de fato não é para favorecer o governo de Minas Gerais a nossa posição nessa casa sempre foi para defender os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras do Estado de Minas Gerais dizer que nós temos lado que nós não temos dúvida de que lado a gente luta com quem a gente luta que nós não temos dúvida de que lado nós estamos na história da política de Minas Gerais então mais uma vez parabéns não só ao bloco mas todos aqueles e aquelas se mantiveram firme para recompor perdas salariais da educação e infelizmente nós não tivemos o mesmo êxodo com o pessoal da segurança e é lamentável é lamentável que parlamentares assinem pela proposição da emenda autorizativa e não comparecem no plenário para votar nós precisamos dizer sempre de qual lado nós estamos não fazer jogo a política é feita de gestos concretos verdadeiros e reais e leais mas eu também não poderia deixar de colocar aqui essa história do governo falando que vai colapsar a economia a gente não votando no PAF que vai comprometer inclusive o pagamento em dia do servidor público mas na semana que vem todos nós vamos acompanhar aqui nessa casa esse governo que fala que vai colapsar a economia com a nossa não votação do PAF é o mesmo que vai conceder isenções e perdões de IPVA para grandes empresários nós não podemos ter um governo que cuide dos ricos e que abandone os trabalhadores e trabalhadoras a boa e melhor prática da política é feita de fatos é feita de informações então nós votamos aqui pelo sim da educação pelo sim do registro da segurança e nós não perdemos de vista também que precisamos continuar lutando pelo pessoal da saúde que felizmente nós temos um presidente que já pronunciou essa semana que vai inclusive pagar retroativo o piso da enfermagem mas não podemos esquecer do nosso pessoal do ensino superior da UENG e da Unimontes nós queremos construir pavimentar um caminho de diálogo de construção para que a gente tenha também sinalizado por parte do governo uma recomposição das perdas e melhores condições salariais para os professores doutores o pessoal do administrativo do ensino superior queremos vislumbrar em deste ano algum projeto que reconheça essa categoria tão importante para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais é isso minha gente nós seguiremos juntos e firmes aqui em defesa dos direitos conquistados em defesa da melhoria da qualidade de vida dos salários de todos os servidores do estado de Minas Gerais uma boa tarde para a declaração de voto o deputado sargento Rodrigues senhor presidente eu queria primeiro agradecer a Deus pelo dia de hoje por estarmos aqui com saúde com disposição para continuar a nossa luta aqui neste plenário onde já tivemos dezenas de vitórias mas assim o dia de hoje foi muito especial agradecer aqui parabenizar a presença dos trabalhadores da educação parabéns parabéns para vocês vocês merecem vocês são batalhadores vocês educam vocês fazem o ser humano melhor em sala de aula eu também estudei numa escola estadual chamada Geraldo Jardim Linhares aqui na cabana do pai Tomás então parabéns eu sei o valor que cada professor cada professora tem em sala de aula Deus continue abençoando a todos vocês aos meus combatentes aqui da segurança pública é bom que vocês saibam como o jogo é pesado é bom que vocês saibam como o jogo é rasteiro aqui dentro do plenário e olha não foi por falta de empenho desse deputado nesses últimos meses nós estamos cobrando do governador desde o primeiro dia desse novo mandato nós fizemos quatro reuniões com o governo quatro reuniões nós fizemos audiência pública e o governo manteve-se inerte manteve-se gélido frio como se ele não tivesse feito nenhum compromisso como se o servidor não tivesse fazendo as entregas e aqui eu vou mandar um recado muito claro ao comandante geral da polícia militar ao chefe da polícia civil ao chefe da polícia civil ao comandante geral do coro de bombeiro e ao secretário de segurança pública quando os senhores ou a senhora for cobrar as metas que vocês estão apertando os seus subordinados a ponto de levar um adoecimento mental levar a sobrecarga de trabalho levar ao suicídio levar a licença médica constante os senhores lembrem do reconhecimento do governador Romeu Zema lembrem-se do reconhecimento porque o senhor Gustavo Valadares quando fez esse assédio moral assédio moral aqui no ouvido de deputados e deputadas prometendo mundos e fundos foi a mando do governador Romeu Zema ele não fez por conta própria então o recado vai para o comandante geral da polícia militar para o comandante geral do corpo de bombeiros para a chefe da polícia civil e para o secretário de segurança não venham cobrar que servidores deem a vida para bater metas metas muitas vezes só no campo burocrático só para mostrar um dado gráfico mas na realidade adoecendo o nosso pessoal uma emenda que nós apresentamos ela não tinha absolutamente nenhum vício iniciativa conseguimos até um acordo de líderes e eu quero aqui mais uma vez enaltecer a cada deputada e cada deputado que assinou a emenda um agradecimento especial ao líder da oposição deputado Ulisses Gomes que se manteve eu diria sensível a todo momento que nos ajudou a todo momento mas faltou coragem de alguns colegas deputados e deputadas faltou coragem de alguns que assinaram a própria emenda e a pedido do deputado Gustavo Aladares se ausentaram do plenário é muito triste você vê um deputado e uma deputada que foi a urna que recebeu um mandato que recebeu a coisa na minha vida pública a coisa mais bela que a gente pode receber é a outorga de poder fazer uma lei de poder defender o cidadão que não tem poder e voz aqui dentro e você vê o cidadão investido no mandato entregar o mandato ao líder de governo me perdoe pela minha eu diria pela minha essência da minha da minha veracidade mas é vergonhoso você vê um deputado uma deputada que foi a urna que recebeu uma procuração como advogado deputado professor Cleito a gente recebe uma procuração para manejar um processo judicial de uma pessoa de uma empresa de uma família mas como deputado a procuração é largada como deputado nós falamos nós obstruímos nós fazemos leis para 21 milhões de pessoas nós defendemos aquilo que é justo nós colocamos o nosso trabalho aqui de corpo e alma e você vê as vezes um colega deputado e deputada entregar a procuração por líder de governo ou para o governador Romeu Zema conclui por favor me perdoe senhora presidente é um dia muito especial mas nós não caímos nós não fomos derrotados nós estamos de pé quem foi derrotado foi aquele que mentiu várias vezes para o servidor público que é o senhor governador Romeu Zema ele foi derrotado aqueles que se aliaram a ele é que foram derrotados me perdoem Obrigada ao sargento Rodrigues gostaria de pedir a compreensão do deputado Cristiano Silveira professor Cleito Betão e Caporezo nós vamos passar para a fase rapidamente da redação final e a gente retorna para vocês declararem o voto esgotada a matéria destinada a segunda fase a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com discussão e votação de pareceres de redação final parecer de redação final do projeto de lei 822 de 2023 do governador do estado em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final retornando a declaração de voto com a palavra o deputado Cristiano Silveira Betinho que é vice-presidente Betinho por favor você podia me substituir dois minutos suspenso os trabalhos por dois minutos senhora presidenta colegas parlamentares servidores que nos acompanham especial servidores da educação servidores da segurança pública eu abri mão presidenta de fazer aqui a discussão do projeto e também do encaminhamento de voto que eu entendo que ele já estava feito desde o início quando esse projeto tramitou nessa casa não faltou aqui da nossa parte toda a luta toda a mobilização todo o trabalho para que chegássemos a esse ponto e digo aos servidores da segurança pública que também não faltou da minha parte também do nosso bloco todo o apoio e solidariedade à emenda que foi apresentada porque como eu já havia dito aqui no dia de ontem nós parlamentares temos que saber a quem nós vamos servir não é possível servir a dois senhores parlamentares dessa casa fazem discurso em defesa do servidor público mas no momento de uma votação tão importante o que fala mais alto é a posição do governador é a postura do governador lamentavelmente a derrota na emenda da segurança uma emenda simples que tratava de uma questão simplesmente autorizativa foi derrotada pela mobilização da base mais ligada ao governador Romeu Zema se temos aqui a alegria de celebrar ainda que pacientes porque foi dito que não é o que nós queremos não chegamos ainda nós precisamos chegar da valorização dos servidores da educação do cumprimento que está no dispositivo das leis que trata tanto do piso nacional quanto do piso estadual mas não deixa de ser mais um passo mais um caminhar eu gosto muito da análise doutor Jean do conceito de utopia de Galeano Galeano fala muito isso para que serve a utopia ela está lá na frente eu caminho dois passos e ela se distancia dois passos eu caminho mais três passos e ela se distancia mais três passos então para que serve a utopia para isso para que eu não deixe de caminhar e hoje foi dado um passo importante na busca do que nós precisamos e reconhecemos como justo e necessário para os nossos servidores da educação se temos então ainda que uma alegria parcial com relação a essa matéria não podemos dizer mesmo ao conjunto dos trabalhadores da segurança dos demais servidores do estado de Minas Gerais inclusive o que ocorreu na semana passada que o governador tentou colocar o nosso bloco tentou colocar os servidores contrários ao nosso bloco era que uma das condições que nós estabelecemos aqui era para que o governo apresentasse uma proposta ou que nos permitisse apresentar também uma proposta autorizando a recomposição de perdas dos servidores em um pouco mais de 5% que também não foi aceito pelo governo mas o dia de hoje esse momento encerra os últimos dias de uma narrativa mentirosa do governo do estado que teria sido então o bloco de oposição e o partido dos trabalhadores aquele que impediu que os servidores tivessem votado o reajuste como foi feito aqui agora foi bem lembrado quem pediu o encerramento da última reunião na semana passada na última quinta-feira foi um parlamentar que pertence ao bloco do governo do estado porque nós estávamos aqui para poder votar quem desmobilizou parte da sua base para que a segurança não tivesse autorização para a recomposição novamente foi a base do governo e digo mais o processo todo ele se conclui quando vota-se a redação final do projeto espero que aqueles que aqui estavam e nos acompanhou pela televisão pelas redes possam lembrar quem eram os parlamentares que deram o voto aqui pela aprovação da matéria da votação da redação final não tínhamos aqui a base do governo mas tínhamos aqui de novo o bloco democracia e luta então a história é feita disso a história ela é feita de postura de posicionamento e de coerência e encerra-se dessa maneira a narrativa do ataque que nós sofremos aqui na semana passada por parte do governador mas quero dizer que foi só uma batalha ainda temos uma guerra a vencer aos trabalhadores da segurança saibam que aqui no nosso bloco o partido dos trabalhadores do bloco democracia e luta tem o compromisso de continuar lutando para aquilo que lhes é justo e devido para os servidores da educação não sai do nosso horizonte e da nossa utopia que devemos chegar aquilo que é estabelecido na lei e justo que é o piso e para os demais conjuntos de servidores de Minas Gerais no mínimo a recomposição de perda inflacionária é também objeto da nossa luta permanente então presidente quero dizer que o meu voto foi um voto consciente um voto comprometido e um voto que conclui uma caminhada que não é uma caminhada de um dia de uma semana de um mês mas uma caminhada histórica desde quando cheguei a primeira vez no meu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais obrigado Obrigada deputado Cristiano Silveira com a palavra para a declaração de voto o professor Clayton apresenta boa tarde boa tarde aos demais deputados e deputadas mais uma boa tarde muito especial aos meus colegas profissionais da educação mineira por essa vitória momentânea porque nós continuaremos lutando para que esse piso proporcional possa se transformar em um piso integral que é aquilo que rege a Constituição brasileira e também a Constituição mineira quero dizer que eu me lembrava aqui presidenta de um diálogo nos mais interessantes diálogos de uma grande obra de Dostoievski que é os irmãos Karamazov em determinado momento alguém faz uma pergunta o que é a verdade aquela pergunta que foi feita há mais de dois mil anos atrás quando Pilatos pergunta isso para Jesus o que é a verdade e nos irmãos Karamazov a resposta vem com uma frase muito interessante a verdade é aquilo que permanece deputado Betão a verdade é aquilo que permanece nós fomos alvos de ataques de mentiras de robôs pela internet na nossa base fomos atacados de todas as formas como se tivéssemos sido aí os inimigos da educação mineira quero aqui também apesar dela não estar presente nesse momento mas quero aqui prestar a minha solidariedade a deputada Beatriz Serqueira que de todos e todas foi a mais atacada sem dúvida nenhuma mas aqui a minha reverência e também o meu orgulho e alegria de compor mais uma vez essa legislatura ao lado dessa professora de carreira sindicalista e uma grande batalhadora pela nossa educação e dizer que nós continuaremos aqui na luta quero me dirigir a vocês da segurança pública lamentar pelo ocorrido nesse dia lamentar pelo fato de que não houve sensibilidade dessa casa em relação aos profissionais da segurança nós estávamos aqui discutindo uma emenda que estabelecia a autorização para recomposição das perdas inflacionárias e muito bem falado aqui mas a gente precisa deixar muito claro isso para a população mineira o tempo todo deputada Leninha o tempo todo deputado Caporezo e vossa excelência deputado Caporezo estava na audiência pública da segurança quando nós ouvimos da secretária de planejamento que é impossível nesse momento fazer qualquer tipo de aceno de aumento salarial para a segurança por conta da lei de responsabilidade fiscal isso é mentira a lei de responsabilidade fiscal é muito clara não pode se dar aumento mas recomposição inflacionária em nenhum momento da lei de responsabilidade fiscal há qualquer tipo de impeditivo e aí eu quero me dirigir acima de tudo a esses profissionais tanto os militares quanto os civis dizendo que podem contar comigo como eu sempre tenho dito sou da educação mas toda a pauta que diz respeito ao servidor público aqui será defendido por esse deputado porque nós temos a compreensão de que o servidor público é aquele que está diretamente relacionado ao serviço público e o serviço público de qualidade ele só é bem feito quando você tem profissionais muito bem remunerados valorizados em todas as categorias em todas as carreiras mas acima de tudo o serviço público existe para abraçar os mais pobres e não tenho dúvida de que tanto na educação na saúde na segurança no meio ambiente na assistência social no esporte no lazer aquilo que envolve a vida pública são os mais pobres são os menos favoráveis são os mais fragilizados é que dependem do serviço da polícia militar da polícia civil da educação pública do SUS com qualidade e é por isso que nós continuaremos lutando aqui para reparar é as maldades que vem desse governo que é capaz de conceder isenções bilionárias para os seus companheiros para os seus asseclas mas não é capaz de se sensibilizar com a dor de uma família que não consegue pagar o mínimo por não conseguir receber aquilo que traz dignidade eu encerro deputados dizendo o seguinte para mim o contrário de riqueza o contrário de pobreza nunca foi riqueza o contrário de pobreza sempre foi dignidade e nós lutaremos para que todo servidor público ele possa ter dignidade de honrar os compromissos com a sua família concedendo a mesma um uma tranquilidade para se sobreviver nesse país tão desigual muito obrigado obrigado ao professor Cleiton com a palavra para a declaração de voto o deputado Caporezzo obrigado presidente boa tarde colegas deputados estaduais é lamentável que por apenas três votos a segurança pública tenha sido tão maltratada hoje aqui nessa casa ao pedir tão pouco 12% que foi pago para a educação e também deveria ter sido pago aí através de uma emenda autorizativa para a segurança pública no geral já falei aqui sai caro determinado tipo de troca na hora de se eleger deputados ah esse deputado aqui lembra da nossa região está enviando viatura envia viatura para o município chega aqui vota contra a comida na mesa do servidor envia reforma de quartel chega lá em Brasília vota contra a redução da maioridade penal para que criminosos aí estupradores assassinos porque tem 17 anos sejam postos em liberdade essa é uma troca que está saindo caro demais e essa derrota de hoje é uma derrota do próprio governo que prometeu reconhecimento para a segurança pública e não cumpriu agora o que muito me revolta também é a postura de alguns comandantes da polícia militar que trabalham sempre com plano de metas batendo metas pressionando os seus subordinados para bater essas metas e aí na hora de cobrar uma postura de mínimo de reconhecimento por parte do governo esses mesmos comandantes acabam ficando completamente calados omissos e retraídos isso não pode acontecer isso é uma pouca vergonha e por falar em plano de metas é também muito pertinente o projeto de lei que eu protocolei esta semana que é pioneiro no Brasil e proíbe que conste em plano de metas a apreensão de armas legais está aqui projeto de lei número 1059 de 23 artigo 1º fica terminantemente proibida a contagem de pontuação referente à apreensão de arma de fogo legalizada ainda que utilizada para a prática de crime para fins de produtividade em planos de metas prêmios de incentivo à produtividade ou concessão de quaisquer benefícios para os servidores públicos civis ou militares do estado de Minas Gerais ou seja esse negócio de pressionar a tropa para prender arma de fogo de CAQ para prender arma de fogo dissitiante e dar um dia de folga ou recompensar no plano de metas tem que acabar isso tem que acabar para ontem e se essa lei for aprovada aqui está o artigo 4º o descumprimento dessa lei por parte dos servidores públicos civis ou militares constitui transgressão administrativa de natureza grave sem excluir uma possível responsabilização criminal ou seja o comandante que forçar o seu subordinado a prender arma de CAQ vai responder por transgressão disciplinar grave e ainda poderá responder criminalmente por abuso de autoridade essa aqui é minha luta de agora porque um povo armado jamais será escravizado obrigado presidente a direita vive em Minas Gerais obrigada deputado Caporezo com a palavra o deputado Bosco para a declaração de voto boa tarde deputada Leninha que preside esta sessão boa tarde a todos e a todas que nos acompanham através da TV Assembleia fiz questão cara presidenta de fazer aqui essa declaração de voto dada a importância desse momento porque hoje votamos aqui depois de um longo tempo de várias semanas dias de busca de entendimentos hoje nós conseguimos de fato votar aqui um projeto que trará um alento muito grande sobretudo para a classe da educação essa classe que faz toda a diferença em todas as regiões em todos os cantos mineiros que é a classe da educação claro sem menosprezar as demais classes que no conjunto faz o dia a dia de Minas Gerais mas foi dito aqui por vários deputados deputados que durante a discussão do projeto 852 que várias questões com relação ao governador Zema mas não foi dito aqui em momento algum que o governador Zema assumiu no mandato passado uma Minas Gerais devendo aos seus servidores salários atrasados por mais de seis anos pagando de forma parceladas ninguém disse aqui que os nossos servidores estavam mergulhados em cartões de créditos pagando altos juros ninguém disse aqui que os nossos servidores antes do governo Zema estava com o nome no Serasa porque não tinha salário em dia e por não terem salário em dia não tinha condições de pagar e arcar com seus compromissos então não tenho dúvida que o governador Zema tem feito sim a diferença na gestão em Minas Gerais por isso mesmo que hoje nós estamos tendo e tivemos a condição de votar um projeto aqui promovendo aqui um reajuste de 12,84% a classe da educação da educação básica de Minas Gerais então por esta razão eu quero aqui cumprimentar ao governador Zema e toda a sua equipe por ter permitido a esta classe tão importante a ter pelo menos os 12,84% que a gente sabe que não é tudo que eles merecem e que a gente gostaria que fosse mas pelo menos já vai melhorar um tanto quanto a questão dos salários dos nossos servidores da educação e é claro o governo está caminhando para aprimorar cada vez mais buscar cada vez mais o equilíbrio financeiro do estado de Minas Gerais para que ele possa também contemplar a todas as classes da segurança da saúde porque todas elas são importantes todas elas fazem de fato as questões inerentes no nosso estado acontecerem então fica aqui os nossos cumprimentos ao governo os nossos cumprimentos ao nosso presidente da Assembleia Legislativa deputado Tadeu Leite Martins e toda a mesa diretora por ter priorizado esse projeto no dia de hoje e a todos os deputados independentemente de partido independentemente se são da oposição da situação porque o projeto dos 12% vírgula 84% hoje da classe da educação aqui hoje foi votado por unanimidade foi votado por todos os deputados e deputados dessa casa então fica aí esse nosso registro e a expectativa de que num futuro breve e o mais breve possível nós possamos estarmos contemplando também as demais classes do estado muito obrigado presidente obrigada deputado Bosco a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada para a reunião extraordinária também de hoje às 18 horas nos termos do edital de convocação e para a reunião especial na mesma data às 19 horas destinada a homenagear a faculdade verde norte pelos 20 anos de sua fundação levanta-se a reunião você acompanhou dos 20 anos